Agora vamos aqui com os nossos convidados. De início, vou ter a colaboração de um parceiro das antigas, colega de profissão. Demos aulas, dois juntos. Ronan Clemente, aqui o nosso amigo, a maior autoridade do lado de cada galáxia em TAF. Quer passar no seu concurso público? Tá perdido aí, não sabe fazer nada? Esse é o cara. Procura o Ronan que ele vai resolver. Ronan, qual é o seu Instagram? No Instagram é ronan.treinador. Ronan é autoridade no TAF, vai ser meu parceiro aqui nas entrevistas. E quem é o nosso convidado? Um cara que há muito tempo eu queria conversar pessoalmente, sou fã, sou seguidor, é um monstro na internet, um monstro de informação e é com ele que nós vamos trocar a ideia nessa edição do TP Talk. Meu amigo Leandro Twin. Leandro, dá uma boa tarde para a galera aí. Boa tarde galera e faço das palavras do Fred e as minhas também. Você é meu professor para muitas coisas. Imagina, imagina. Eu acho que todos nós temos um pouco de professor e um pouco de aluno quando a gente sabe se portar bem. Então eu estou aqui para ensinar o que eu puder ensinar e aprender o que eu puder conseguir tirar de você. Leandro, qual é o seu Instagram? Para o pessoal que até hoje está morando em Marte e não sabe qual é o seu Instagram. Arroba Leandro Twin, T-W-I-N. Beleza, então vamos lá começar aqui o nosso bate-papo. Leandro, inicialmente, já para a gente dar essa acelerada. Eu sei que você é treinador, eu sei que você faz seu serviço de coach, tem seu trabalho de assessoria também online, tem vivência no esporte, treina, que isso é o mais legal, é ter a teoria e a aplicação prática da coisa toda. Do que você vê hoje em dia? É possível a gente fazer uma fusão, fazer uma transcrição do que se faz no campo do bodybuilding atlético, o cara que se dedica para aquele alto rendimento, alta performance. A gente adaptar isso para a vida da pessoa comum, aquela pessoa que tem seus afazeres do dia a dia, seus problemas do dia a dia, o empresário, o médico, a dentista, a pessoa que tem a vida normal. Ela consegue adaptar, consegue aprender alguma coisa com o que a gente assimila do pessoal que treina para campeonatos? Fred, eu acho que totalmente. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o mais importante aí não é copiar, é se inspirar, mas com um filtro. Então acho que talvez falte o filtro para as pessoas. Por exemplo, na minha consultoria eu tenho vários alunos, a maior parte deles não é atleta, basicamente nenhum hoje é atleta que compete profissionalmente. E todos eles utilizam sistemas de funcionamento de treino, de dieta, enfim, de cuidados, de sono, de um fisiculturista. Só que isso levados para a realidade deles. Então, por exemplo, o que já aconteceu de muito aluno perguntar? Isso sempre vai acontecer, eu sei. E não tem problema acontecer, porque aquela pessoa não tem o conhecimento, cabe a gente educar. Olha, eu vi um vídeo, sei lá, de repente do Fred, do treino pesado, e lá ele colocou que o Collin não fazia uma puxada e fazia um giro no final e isso pegava uma fibra específica. Você acha que eu preciso disso no meu treino? Isso é para uma altíssima performance, onde os olhos que estão vendo aquele corpo, são olhos de pessoas que estão julgando muito profissionalmente aquilo, árbitros, e é uma pessoa que vai ficar com 3, 4% de gordura. Você vai pegar uma pessoa que vai ter 10, 12% de gordura, vai estar de camisa, vai estar em olhos de leigos, ela não precisa de tanta especificidade. Até porque o nível de gordura dela nem permite um detalhamento nesse ponto. Então, a gente tem que ter esse filtro para não começar a incorporar coisas que não fazem sentido para a nossa realidade e isso deixar pesado, sabe? Deixar um fardo treinar. Treinar tem que ser uma coisa gostosa, prazerosa. Quando você é um atleta, treinar é uma profissão. É um trabalho. Da hora que você acorda, a hora que você dorme. Na verdade, nem quando você dorme você para. É, exatamente. Ele continua dormindo, continua fazendo parte do trabalho dele. Então, eu acho que você tem que ter esse cuidado para que não incorpore coisas demais, que são desnecessárias, e aí deixa o trabalho pesado. E até pode atrapalhar o dia a dia da pessoa, até a profissão dela, que não tem nada a ver com aquele cara que sobe no palco. Isso, foi o que eu quis dizer quando fica pesado, assim, porque a pessoa vai se sentir muito sobrecarregada, é muito detalhe, é muita coisa. Então, imagina, ela tem que se dedicar a energia vital dela para a profissão dela, que provavelmente é a coisa mais importante da vida dela, e mais como se fosse uma segunda profissão de uma coisa que ela não vai rentabilizar, não vai ser importante. É tipo assim, é uma coisa certa para a pessoa errada. Isso, exatamente. É contexto. Por isso que eu falei, é um filtro. A gente pode incorporar, a gente pode se inspirar. Por exemplo, eu não posso copiar o treino do Colman, mas eu posso me inspirar no espírito do Colman. E até adaptar. Isso. Adaptar. Para a realidade dele, para a atual realidade dele, para o dia a dia dele. É, não colocar o dia a dia dele, que o Colman lá, o fisiculturista, o cara lá, não vai ter aquela rotina que ele tem. Ele tem uma rotina totalmente de atleta. Aí o cara pensa, vou ter essa rotina também. É tipo assim... Não, e no caso do Colman é pior, né? Porque o Colman não é humano. Então, nós estamos agora em... O cara aqui é de outro bem, de outro planeta. Ele vazou, tem um alienígena e piorou ainda, né? É o mais grotesco possível. Mas, por exemplo, sei lá, o Colman fazia, vou falar uma besteira aqui, tá? Cinco exercícios de peito e... Tudo bem. Isso aí você não pode copiar. Ah, ele pegava 200 quilos. Isso aí você não pode copiar. Agora, você pode copiar o quê? Nossa, deixa eu ver como o Colman está treinando. Parece que tem uma arma apontada para a cabeça dele e se ele não treinar até a falha, ele vai tomar um tiro. E isso eu posso copiar dentro da minha realidade. Da minha possibilidade, né? Ah, ele faz 10 exercícios, eu vou fazer 4. Tudo bem. Ele vai colocar 200 quilos, eu vou colocar 50. Tudo bem. Mas eu vou treinar como se tivesse uma arma apontada para a minha cabeça. E muito importante isso que você colocou. Eu acho que a gente tem que falar algumas coisas. Eu tenho presenciado na internet o que é muito bom. A gente teve um crescimento muito grande do bodybuilding como esporte. Temos muito conteúdo nas redes sociais relacionados a isso. Mas eu sinto ainda uma carência. Eu vejo poucas pessoas trabalhando com esse tipo de conteúdo. De pegar a vida do bodybuilder e adaptar na sua assessoria, no seu atendimento. Seja você um treinador, um profissional da educação física, um nutricionista, um nutrólogo. Adaptar aquilo para uma pessoa que tem necessidades normais de todo mundo. Que não são atletas. Por isso que eu acho legal a gente ter esse papo. Aproveitando esse gancho que você falou no Colliman. Para você, o que é o peso pesado para aquela pessoa? Como é que você coloca isso para o cliente seu? Para ele entender. Que ele... Ah, se eu não faço 200... Ah, eu vi o cara no... Exemplificar aqui uma situação. Eu vi o cara no vídeo, não sei de quem, né? E ele faz 10 repetições com 200 quilos. Ele é demais. Eu preciso fazer isso também para ter um rendimento? Como é que você se posiciona em relação a isso? Então, o que eu entendo, né? A gente tem que partir da parte mais... Da raiz possível. A gente está falando de um organismo. Então, o treino, ele é orgânico. Ele não é matemático. Se fosse matemático, a gente copiava, fazia 2 mais 2 e dava 4 para todo mundo. Não é assim. Se a biologia, né? Não fosse... É diferente da matemática, não existiria. Ou, se a biologia, cabeça dentro da matemática, a gente tinha matemática e a gente bifurcava aqui para, sei lá, fração, matemática, biológica. Não existe isso. Matemática é uma coisa, biologia é outra coisa. Então, a gente não pode matematicalizar o nosso treino, a nossa rotina. Então, não adianta que ele... Ah, ele pega 200, eu tenho que pegar 200. Ou tem gente que fala assim... Ah, ele pega 200 para 10 quilos, então ele pega 2 mil quilos. Então, se eu fizer, sei lá, o contrário, 200 repetições de 10 quilos, eu vou ter o mesmo resultado. Eu vou ter levantado 2 mil quilos no treino. Não, não, não. O treino, ele é orgânico. A gente sabe hoje que tem ali uma faixa de repetições que o nosso corpo vai responder bem. Vamos entender aqui que de 5 a 15. Acho que é bem seguro dizer isso. Aí, talvez, algumas pessoas respondem com um treino mais metabólico, outros mais tensional, ok? E também a alternância disso pode ser importante. Mas a gente sabe que é mais ou menos nessa faixa. Então, se eu buscar a falência muscular dentro dessa faixa com a maior carga possível que eu aguento, 5, 7, 10 repetições, é isso. Não preciso copiar a carga. Se você conseguir copiar a carga, parabéns. Você quer copiar a sensação do cara. Isso. O treino, ele é orgânico. E tem pessoas que não, que ela assim, ela passa da conta, ela faz esse cálculo alienígena da cabeça dela, né? Então, se eu fizer isso, vai dar isso? Passa a não ser uma coisa saudável para articular, muscular. É, o próprio... Ele não consegue nem recuperar às vezes. Por quê? Ele não está sofrendo só a quebra da fibra para depois ter aquele ciclo da recuperação. Ele está sofrendo lesão e inflamação que não tem como o corpo lidar com isso. Porque a conta que ele fez lá, que ele achou, que ele não procurou nenhum treinador nem nada, liu aquilo do nada, ele colocou aquilo lá. Então, ele só gerou lesão. E são lesões que não recuperam fácil, porque é lesão articular, lesão da inserção. Tecido mole, né? Tecido mole. Então, como é que o cara vai fazer isso? Ele está pensando que está só o músculo, né? E não é. Não é só o músculo. É isso. O esporte chama como? É musculação. Não é articulação. Não é tendão. Não é sistema cardiorrespiratório. É musculação. Acontece, claro, que você não consegue desconectar o músculo de tudo. E aí, esse que é o ponto que a gente leva em consideração. Se a minha articulação não está dando conta, mesmo que muscularmente eu consiga, mas eu não posso atingir minha articulação, precisamos tirar a longevidade do esporte. De que adianta? Eu falo assim, olha, levei um agachamento livre até a falha. Tá, mas quem falhou foi o coração e o pulmão. Não foi o músculo. Não foi a perna. Então ele precisa de um condicionamento cardiorrespiratório. Ou às vezes a cabeça, né? Quem falhou foi a sua cabeça, não foi a perna. Você parou antes? De fazer a miséria dessa. Isso para quem quer ganhar massa muscular, ah, o fisicultorista quer ganhar muito, a gente quer ganhar muito, mas vai ter uma limitação? Tudo bem. Mas para quem quer ganhar massa muscular, o coração e o pulmão não podem limitar o final do exercício. Para esse objetivo, porque o esporte é musculação. Então eu tenho que levar o meu quadríceps, os meus índices tibiais, o último máximo, o médio mínimo, tudo isso até a falha. E pode ser que o meu coração realmente não permita isso. E aí eu preciso melhorar outro músculo, não o quadríceps, mas o coração. Cardíaco. Só que as pessoas não querem fazer aeróbico. E aí a gente desmontando a palavra e traduzindo bodybuilding, né? Construção. Construção de corpo e não destruição. Nós fazemos um processo de construção. É uma lesão que vai ser recuperada. Você tem que ter um ambiente, um environment no seu organismo que te possibilite essa recuperação. Você não está construindo nada. Você está só destruindo. Eu acho legal a gente falar isso. A pessoa, eu converso com alguns clientes da assessoria, tenho certeza que você deve passar por isso também, o Ronan também. Às vezes as pessoas se sentem meio diminuídas com essa coisa de obter aquela informação, às vezes inspiradora do YouTube. Mas ao mesmo tempo a pessoa se sente muito mal porque ela não movimenta aquela carga daquele ídolo que ela tem no canal. E eu tento falar isso. Gente, é o que você falou. É o espírito da coisa. Você chegou na falha ou perto da falha, você teve um treino extenuante com uma carga que para muita gente pode ser uma carga ridícula, mas para o seu organismo, para o condicionamento que você tem naquele momento é um peso bom, é um peso adequado. Como vai ter gente que aquele peso que para você, você mesmo acha que é um peso fraco, vai ter gente que vai fazer menos ainda. Claro. Então isso é normal, não é uma ciência exata, uma matemática exata. Então é importante mais a gente deixar o pessoal consciente. Ninguém é menor do que ninguém porque ele leva mais ou menos carga desde que esteja conseguindo o resultado que está procurando. Então é muito importante essa colocação. A gente tem que entender a diferença dos organismos. Por exemplo, vou pegar você como exemplo. Quando você começou a treinar, quanto você pegava no supino? Ah, era ridículo. Sei lá, pegava talvez 5kg de cada lado, 7, 10. Hoje se tivesse que chutar um valor, o que você está pegando? Hoje? É. Hoje eu vou com uma moderação que meus ombros já não gostam mais. Meus ombros... Eu tenho uma idade mental e outra física. É. A minha mulher fala que a minha idade mental é de 12 anos. A física não. Eu acho que eu consigo fazer um supino bem feito com 100, 120kg. Duas anilhas de cada lado. Já falaram que ninguém, todos os homens, vão sair da quinta série. É. Eu tô nessa. Eu tô nessa. Eu não concordo. E é uma coisa meio... A gente tem que saber isso também. É bom você ter trocado nesse assunto, porque eu tenho muitos... Eu não gosto da palavra seguidores. Eu tenho muitos inscritos. É só chatice. É, parece uma seita mágica. É religiosa. Eu falo pessoas. E você tem que, com o tempo, aprender a treinar com mais inteligência. Uma inteligência que talvez você não precise tanto quando você é mais novo. Mas o que eu ia voltar nessa parte é o seguinte. Você pegava 5kg de cada lado. Você pegava 10kg, agora você pega 120. Se você analisar 6 meses de treino, qual foi o que você cresceu mais? Quando você pegava 5 ou 120? É, no começo, quando estímulo é mais fresco, né? Exato. O choque é maior. Por aí você já vê que a evolução não tá só ligada a peso. Porque se tivesse hoje, você cresceria... Uma tonelada. Dá pra fazer uma tonelada de supino. Se fosse essa progressão matemática, a gente agachava com uma tonelada. Se você... Fez supino com uma tonelada. Quando a gente fica nesse negócio, né? Desligado só no peso. No peso. Você esquece da correção. É como você pegar, pintar uma parede com fungo atrás. Só vai degradar. A sua vida ali dentro daquele esporte e dentro daquele treinamento é muito curta. Aí depois você... Beleza. Você foi lá em cima. Tu não áudio? Estou bem e tal. Aí daqui a pouco os problemas começam a vir. Aí dói aqui, dói ali. E dói. Que encurta, entendeu? Como é descolado, você faz uma coisa hoje e a resposta às vezes é anos depois. A pessoa fala, não, tá tudo certo. Mas tem que lembrar que a resposta às vezes é descolada. Não acontece tudo ao mesmo tempo. É a construção. Você tem uma base forte pra você levantar esse prédio. E um outro ponto. Ah, eu vou fazer um supino e eu não tô com um movimento muito bom. Tudo bem. Pegando 10 quilos, tudo bem. Agora pega 100 com o movimento errado. Você vai se machucar, certeza. O cara não se machuca no começo, por que não faz diferença? Ah, eu não sou alongado o suficiente, mas eu consigo treinar tudo, não sinto dor nenhuma. Sim, eu consigo o quilos, mas é com 50. E com 50, por 5 meses. E com 50, por 50 anos. Você solicita tudo junto, que não é pra ser solicitado. A porcentagem que tem o tecido mole, né? Os tendões, os ligamentos. Ele tem a carga de trabalho dele. Só que você, malhando já errado, numa forma que não é muito boa, você aumenta essa carga, você vai solicitar mais eles do que a capacidade que eles conseguem oferecer, que não eram pra ele fazer esse trabalho, né? Era a parte muscular. Mas tá distribuindo aquele peso geral pra todo mundo ali. É, porque... Aí acontece a destruição, a desconstrução. É, porque o músculo... Não é só o músculo trabalhando, né? O músculo já tá... Já tá dando alerta vermelho. Então, o que que o músculo fez? Ó, meu irmão, não aguento mais, o maluco continua empurrando. Agora é com vocês. Ele fala pro ligamento, do tendão, vocês vão se virando. O osso, a articulação vai embora. Esse é que é o problema que a gente vai ter muito tempo. Você tem que... É meio frustrante. Você vai fazer um supino, eu hoje, exatamente no meu caso, outros veteranos. Você tem a força pra empurrar. Você faz, sei lá, você faz 12 repetições com duas anilhas. 12 bem. Fala, pô, fiz 12 bem. Vou botar mais 5 quilos de cada lado. E aí você começa a se frustrar. Você tem a força, mas você já sente o ombro. Com a experiência, você já sabe que é uma articulação reclamando, é um cotovelo. Não é o músculo. E você tem que aliviar. Então, você tem que aprender a treinar com uma outra inteligência. E se insiste, vem aquela famosa fisgada. Aí já cagou o seu treino aí do meu estudo. E a reabilitação cada vez demora mais. E sabe também o que eu observo? Se a gente fosse fazer uma linha assim, Então, você começa lá treinando com 10 quilos, de repente. Aí a sua força começa a subir, 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 subir. Aí parece que ela atinge um auge. E aí, parece que ela começa a cair um pouco. Você começa a pegar menos peso. Vários atletas eu já vi relatando isso. Eu já observei várias pessoas. Comigo foi assim. E isso é uma atribuição muito simples de explicar. Porque o bodybuilder, quem tá querendo focar pra ganhar massa muscular, ele começa a ganhar técnica. E ele começa a jogar todo aquele peso na musculatura que ele quer. Ele consegue isolar o trabalho. E quando ele começa a isolar... E quando ele começa a isolar, a força dele não é que começa a cair. É porque ele parou de recrutar o que não tá servindo pro exercício. E aparentemente, o nosso esporte, né, ele foi reduzido no esporte de, sabe, de... De gente que só sabe fazer força. Parece que é só empurra aqui e puxa isso aqui. Não é isso. O supino tem uma técnica. A puxada tem outra técnica. Uma rosca tem técnica. Aparentemente não tem. Parece que é só fazer força. Mas não é. É igual um lutador. Você vê ele dando um soco. Só que vai e pega o cara mais forte do mundo e manda ele dar um soco sem girar o tronco. Você é lutador, você sabe disso. Vai sair de um jeito. Agora, e se ele girar o tronco? E você tá vendo isso. Só que se... O soco começa lá no seu pé. Começa lá no pé. Você transfere pra mão. Isso é técnica. Só que se eu colocar aqui um vídeo de alguém dando um soco, todo mundo vai falar, ah, porque eu consigo fazer isso? Não é tão difícil. Deixa eu ver. Viu cinco vezes no vídeo, vi, dá um soco agora. A pessoa erra. Da mesma maneira que ela viu alguém fazendo um supino e ela se acha competente no nível daquela pessoa pra fazer um supino. Ah, é só pegar uma barra e empurrar pra cima. Não é isso. Não é isso. Existe um direcionamento da onde você quer tirar aquela energia pra fazer a força vencer a gravidade. E isso, como você vai melhorando com o tempo, você começa a cair numa decadência de carga porque você tá isolando o movimento. É, não é que você tá ficando necessariamente mais fraco. Não. É que você tá perdendo a isolar e mais inteligente. É isolando o músculo que você tá trabalhando. É a consciência corporal que você tem. Isso. A consciência corporal. É, só que antes você falava, levantava mais peso. Pô, mas você solicitava até os dedos do pé pra fazer um supino. Não, mas você já começava a cabeça, o corpo, as costas. Isso. Aí, de repente, você começa a isolar, você diminui a sua carga. Faz um, como você falou, né? Com a inteligência maior, né? Esse exercício. E, de repente, você se vê com menos carga e ganhando mais massa muscular. Sendo mais eficiente. O que é o objetivo. O C é o objetivo da pessoa. O objetivo da musculação muscular. Para a hipertrofia, para o bodybuilding. Porque a pessoa que treina pra hipertrofia é a que pega um quilo e pro músculo parece que é cem. É saber fazer isso. Exatamente. Essa é a mágica. Nossa, parece que tem um peso gigantesco. Não, não tem. Que eu tô conseguindo extrair. Um atleta de força, um basista, é o contrário. Ele vai pegar cem quilos e parece que ele tem um quilo. Ele pega cem que parece um. O fisiculturista pega um que parece cem. Exatamente. Enquanto você não entender essa diferença, você pode até progredir. Mas não da melhor maneira possível. É igual quando eu ensino. É que eu vou pra piscina. Eu já nada muito tempo, né? Pra passar no concurso, tá? Aí ele vai e volta. Mas eu não tô conseguindo fazer o tempo. Pera aí. Nada erradão mesmo. Cabeça pra fora. Agora nada de um jeito mais confortável pra você. Que relaxado. Pô, é assim. Então, eu só quero que você vai daqui pra lá e volta. E acabou. Eu não quero técnica bonitinha. Eu não quero que você eleve o braço. O cotovelo tem que estar do jeito certo. Você quer do ponto A ao ponto B. Ao basista. Pronto. Vai lá e volta. Pronto. É isso que eu quero. Mas depois você vem refinando a técnica, né? Aí ele começa. Aí agora eu falo, agora vamos fazer assim. Baixa mais o braço. Levanta mais o cotovelo. Alonga mais essa mão. Você tem que dar uma periodizada. Você faz uma parte bruta e uma parte específica. Eu vou lapidando isso depois. Mas se ele já vem com o vício certinho e fala, você não tá em um campeonato. Você não tá em uma competição de natação. Mas isso você tá falando... Eu preciso do tempo. A importância... Mas eu começo bruto e venho lapidando isso. A pessoa definir o objetivo dela. Isso. Você tá procurando uma orientação pra quê? Não, eu quero hipertrofia. Eu quero ganhar massa muscular e desimpercentral de gordura. Aí é o que você falou. Vamos aprender, vamos desenvolver a consciência corporal. E isso demanda tempo. A não ser que você seja um fenômeno genético. E isso demanda tempo. Você falou muito legal. A pessoa... Ah, eu tô carregando menos peso. Não, você não tá carregando menos peso. Você tá carregando do jeito certo. Você agora tá carregando com o músculo certo. Uma situação que a gente vê muito isso é treino de costas. A costa é o mais difícil de treinar. Você não vê, né? Você não tá vendo o espelho direto. Vocês devem ouvir queixas e também... Pô, Fred, eu tô treinando costas, não tô sentindo dorsal. Eu não sinto trapézio. Eu não sinto posterior de ombro. Aí você vai ver o cara treinando. Bota peso aí. Aí você pergunta, você tá treinando costas ou tá treinando bíceps? Por que que ficou doendo quando você acabou? Ah, o bíceps. Você não tá treinando bíceps. Sente pump no bíceps e nada nas costas. Você tá treinando costas. Então você tem que trabalhar isso. Se você tá fazendo uma puxada ou arremada, ou até um terra, você tem que trabalhar as suas costas. Você tem que trabalhar. E entrar essa inteligência muscular, né? O objetivo dele, pô. Então você tem que focar. Como você tá trabalhando? As costas, beleza. Então você vai achando a postura. Pro seu biotipo. Procure o professor, pede. Só você não vai conseguir. Então, procure o professor. Porque ele vai falar. Ah, bota um pouquinho mais pra trás. Aí tem um lance que o aluno fala assim. Não, mas eu acho melhor assim. Não é o que eu acho melhor. Quem tá de fora vê melhor. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito de erro é em relação a puxadas e remadas. Então, por exemplo, uma puxada vertical, a gente sabe que vai trabalhar mais largura, né? E uma remada, né? Algo horizontal, eu vou trabalhar mais a espessura. Legal. Aí o que o cara faz? Tudo bem, eu vou fazer uma puxada vertical. Aí ele pega, inclina o corpo pra frente e puxa no peito. Ele tá fazendo uma remada. Uma remada. Uma remada adaptada. Aí ele fala, não, mas eu só tenho o puxador. Mas com a biomecânica errada. Aí ele fica com as costas todas encaroçadas. Porque a espessura vai e só que fica estreita. Ele não tem largura. Nossa, e eu só faço puxadas. Sim, mas e a qualidade dessa puxada? Puxada de cima pra baixo. Remada de frente pra trás. Mas as pessoas confundem muito os extremos. Você fala, é um pouquinho só pra trás. Que eu tô fazendo muito pra frente, né? Um pouquinho só pra trás. O pouquinho dele é pocão. Sim. Entendeu? Mas aí que entra o profissional por orientar, né? Aí quando puxa, o cara ainda vai mais ainda. Aí você vai falar, tem, tem, mas só que tem pessoas que aceitam. Tem pessoas que não aceitam. E as que aceitam sempre. E também, nós já estamos falando nisso, o pessoal na internet é muito legal, quer ganhar o seu ibope. O atleta vai lá e vai empurrar o máximo de peso, porque ninguém quer ver o atleta puxando, empurrando pesos comuns. Então ele tem que, ele sabe disso. Pra fazer o vídeo, eu tenho que movimentar uma carga muito grande. Aí esse atleta que já construiu a estrutura dele, ele pode se dar ao luxo de fazer um movimento ali que não é perfeito, pra ganhar as curtidas dele. Não quer dizer que você que tá começando, ou até que já tem algum tempo e até hoje, até o momento não foi bem orientado, possa replicar esse movimento e ter o mesmo resultado. São princípios diferentes. É, mas o cara tira assim, mas se ele quer grandão, faz daquele jeito que a gente quer, eu também vou fazer. É aí que mora o perigo. Mas eu acho que a pessoa também tem que tá aberta a ouvir a orientação, né? Então, eu também passo por isso, às vezes, tem gente que não está. Ah, a pessoa já chega com um pré-plano na cabeça dela. Parece que ela só quer que você confirme o que ela já sabe que tem que fazer. E se não for daquele jeito, não sabe. Se ela já sabe o que tem que fazer, por que ela procura um profissional? Ela já sabe. Eu acho que assim, uma coisa que é legal, é que nós que somos professores, a gente sabe a importância de o aluno estar receptivo pra receber a informação correta. Então, a gente que é professor, automaticamente a gente é bom aluno também. E quando a gente se submete naquela posição que a gente sabe que a pessoa sabe, deixa ela falar, vamos aceitar isso. Então, o professor, ele desenvolve uma humildade muito grande, né? Por exemplo... O bom professor. O bom professor. Por exemplo, eu fui fazer aulas de drift de cá, mas quis aprender. Quando eu virei aluno ali, eu queria ser o aluno que... Eu queria que as pessoas fossem o meu aluno daquela maneira. Você tem medo de dar tiro, mas quer fazer aulas de drift? Ah, tá bom. A BennoD, tá bem equilibrado o negócio. Eu já faço drift, mas arma não. Drift é tranquilo. Drift é tranquilo. O que é que tem? Fazer um driftzinho. Eu vou ali fazer um drift de volta. Mas pode dublei, dublei, veloz e furiosos. Não, eu vou falar com a defesa. Drift é o esporte automobilístico mais seguro que existe. Porque quando ele dá errado, você anda reto. Então, quer dizer... Aham. Tudo bem. Tudo bem. Que bata na mureta, mas não é rápido. Que bata na mureta. É, não é batido na mureta. O meu capacete se deu a 300km. Mas aí não tem 300km no drift. Você entendeu? Então, você pega uma competição de drift, o pessoal vai chegar lá a 150, mas de lado. Você já tá freando. 150. É uma coisa segura, trivial. Chega a 200. É, 200. Se qualquer um faz aí na rua, sai de drift aí. Não, não é na rua. Não, Leandro. Vamos dar uns tiros aqui no estande. Não, tiros não, porque a arma é muito perigosa. A arma é muito perigosa. Só o Leandro com você. A arma é muito perigosa. A arma é muito perigosa. Não, mas vamos ali fazer um drift. Não tem um problema com a arma de fogo. O que tá de trás não machuca não. É, só vai machucar na frente. É, se fizer merda. Se não, é só eu tirar o alvo mesmo. Mas, enfim, o que eu ia concluir é isso. Porque ali, sabe assim, ó. Você sabe o que é isso. Chega pro seu aluno e fala. Ó, faz assim. Aí você explica, explica, explica. Ele tá assim. Aí ele pega ali. Como é que é mesmo? Você fala, não tá prestando atenção, cara. Parece nada. Isso tá bom. Isso é natural das pessoas. Não tá prestando atenção, sabe por quê? Porque ele sabe que você vai falar depois. No meu caso é assim. Ele tem um plano. Ele tem um plano. Ou então, uma regra psicológica bacana, que não fura quando eu dava aula presencial. Eu fazia isso, o cara tá me olhando assim, com a cabeça assim. Aí você para de falar. Entendeu? Entendi. O que eu falei? Isso aí é bom. Não falha. A pessoa fica, ah, o que eu falei? Isso é bom. Eu tinha uma outra conduta. Eu comecei a fazer isso. Deu certo. Eu tinha uma outra conduta. Aí vai lá e faz. Como é mesmo? Faz o que você entendeu. Eu não vou falar de novo. Faz o que sair, saiu. E às vezes sai coisa boa. É que ele tá preguiçoso mesmo. Só que uma, duas que você dá nisso, na terceira ele fala, porque se eu não prestar atenção, ele não vai me falar. Vou passar vergonha. Vou passar a prestar. Então, quando eu fui fazer aula de drift, por exemplo, o professor falava, olha, é o seguinte, que você vai sair, aí você vai puxar o freio de mão, vai lançar o carro. Quando você tiver lançado o carro o suficiente, você alivia o freio de mão, solta a embreagem, pisa no acelerador devagar e vem pendulando o carro. Falei, tá bom. Sentei e fiz. Lógico que eu fiz com o tempo, né? Mas eu digo, eu não ficava perguntando, como é que é mesmo? Lógico que eu vou errar. Você prestava atenção para fazer a coisa certa, né? É prestar atenção. O medo de errar te leva a acertar. O aprender é um processo ativo, não é passivo. É aquilo que eu estava falando, ah, eu aprendi a aprender. Tem gente que não sabe como ele vai aprender. Então ele tem que aprender esse caminho, você tem que prestar atenção, você tem que ficar focado, você não está pensando em outra coisa. E replicar o que o cara fala, o que o professor falou, você complica. E quando você está sozinho, para ler livro é assim, porque tem gente que lê palavras. Terminei esse livro, tá, o que você sabe daí? Nada. Ah, eu tenho 500 cursos que eu assisti aqui do Valdemar Guimarães, do Mário Charro, do Rodolfo Pérez. Tá, o que você sabe? Nada. Porque o cara sempre está ali e ficou ali. Tem que prestar atenção, é ativo, é gasta energia. Você fica cansado depois. Você tem que estar aqui, tem gente que está em outro mundo, outro planeta. E a gente vê que a gente está. Ele está em outro automático. Isso. Na vida você vai dar voltas e voltas e tem umas máximas que você não foge. Nada bom vem fácil. Nada bom. Você quer adquirir um conhecimento numa área, você vai ter que se esforçar. e eu vou complementar. Nem rápido. Nem rápido. Por exemplo, eu leio, sabe quantas, eu leio livro. Tá, quantas páginas? Nós já estamos fora do contexto do mundo, porque a gente lê livro. Ler livro já é uma coisa. Quantas páginas eu leio? Sabe quantas? Às vezes uma, às vezes meia, Eu volto para ler de novo, não entendi isso. Mas você fala, pô, mas você pegou um livro e leu meia página? Sim, mas eu li meia página. Entrou. É para você ser realmente... Não estou me sentindo bem? Não está entrando hoje? Eu vou focar então em meia página daqui para cima, eu leio três vezes, guardo o livro, hoje não estou legal. Só que aquela meia página eu sei que é minha. Aí você enfileira isso em um ano, que eu leia meia página por dia. 365 dias, ajudo o professor agora, 170 e poucas, 180 e poucas, 182 páginas e meia, se eu não tiver errado a matemática. Só que isso, se eu enfileira em 10 anos, eu li 1800 páginas. E leu, né? E meia por dia. E absorveu o que você... É igual você falou, você passa, é a paisagem, você sentar na janela e passando, depois você... E o que que passou? Não sei se você... E é uma armadilha, até para quem gosta de ler, quando você desenvolve o bato de leitura, o que é muito bom, ainda bem, tem desde cedo, mas aí você vai se empolgando, depois que você... Pô, meu, peraí que eu não estou entendendo. Você já começou a ler, você já começou a não entender e continua lendo. Para, volta lá, até onde você entendeu por hoje, começa a leitura toda de novo. É o que você está dizendo, demanda esforço. Você adquirir esse conhecimento, você vai ter desgaste, vai ter... Sabe que o cérebro consome glicose pra caramba. Muita, é. Muita glicose. Eu gosto muito de audiobook, né? Por exemplo, tem um podcast, alguma coisa, eu fico escutando, eu preciso ver. Mas, aí, mas só que eu terminei de três vezes tudo. Porque aí eu tenho... Vou mentalizando, vendo a primeira parte. Aí a segunda parte, estou deitado lá, estou fazendo alguma coisa, dirigindo, tem que ser umas três vezes. Aí pronto, memorizei, acabou. Eu não só memorizei, eu aprendi, eu não memorizei, eu aprendi. E pronto. De curiosidade, você assiste as três seguidas ou você assiste uma, depois do tempo você vai assistir de novo, vocês passam? Não, eu assisto essa parte, ou escuto, né? Volto nela toda de novo. Na hora? Na hora. Aí volto nela toda de novo. Então, é por partes. Até eu aprender, aprender mesmo. Se eu passar batido, a da frente vai me confundir. ou eu vou querer passar aqui logo pra passar pra frente e achar aquela sensação de ser, ah, você sabe? É, eu sei um pouquinho, então você não sabe. Você fala inglês? É, eu falo um pouquinho. Então eu falo. Não, e a maioria das vezes, você fala inglês, as pessoas falam. Aí, outro que não tem nada a ver, pô, eu gosto de espanhol. Espanhol é fácil, você fala? Não. Então como é que é fácil? Como é fácil, capeta? Como é que é fácil? Eu te perguntei do seu sistema de aprendizado, porque eu as vezes gosto de assistir repetido também, só que eu gosto de espaçar. Eu assisto, aí dali três meses eu volto e assisto de novo. Não, sim, sim. Pra mim funciona melhor que os três seguintes. Eu coloco na lista e vou lá atrás. Aí quando eu vejo lá atrás, que ele começa a falar, começa a... E eu vejo que eu já sei tudo pela frente, eu falo, pô, realmente eu memorizei. Aí então já dá pra você escutar, mas relaxado, sem ter aquela corrada ligada. Aí já dá pra você escutar, mas relaxado, porque você já tá no piloto. E o legal é falar isso, cada um tem um jeito de aprender. Tem que ir testando. Você gosta de assistir três vezes seguida, eu gosto de assistir três vezes separada. E o pessoal que tá em casa precisa entender isso. Você que tá em casa, você tem um jeito de aprender. Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende dos dois, tem gente que aprende pegando um dia inteiro e fazendo intensivo de seis horas, os outros vai 30 minutos por dia. Então você tem que ir testando, porque não tem fórmula. Não tem a fórmula certa pra... A fórmula certa é essa. É você, a coisa é personalizada. Esse aí, você já vem... Você tem que testar. Você já vem, o seu cérebro já sabe o melhor caminho. Então, se você sabe o melhor caminho, faça aquele caminho. Não tenta fazer igual o outro, ou ciclano ou beltrano, que não vai dar certo pra você. Faz o seu jeito. É o seu jeito. E nunca acho que é fácil, né? É, mas... Nunca acho que é fácil. Eu já ouvi uma vez de uma empresária, dona de academia, ela comentou um dora-aula dos profissionais e a discrepância da hora-aula do professor de musculação para outras modalidades. Então, na época, se pagava a hora-aula da musculação 10 reais e as outras modalidades, spinning, body jump, body fitness, escambalhota maluca, se pagava 80 reais. Pô, por que vocês pagam essa diferença? Sabe o que ela falou pra mim? É que musculação qualquer um ensina. Ué? Eu olhei sempre pra ela. Como assim? Não, qualquer um ensina a inflação. Fazer o supino reto, inclinado, declinado, 4 de 10. O que é isso? O pessoal dá uma olhada. Macaco vê, macaco faz. Eu tô ensinando aqui. É empurrar, é adestramento. Virou esporte de empurrar e puxar peso. É adestramento. É só empurrar aqui e puxa ali, aí você traciona aqui, é isso aí. Mas não é isso o esporte. Mas quando você senta pra conversar com uma pessoa dessa que acha isso e você começa a explicar e ela... Pra começar, essas pessoas não têm perguntas pra você antes que eu fico assim. Porque eles não querem saber. Aí a hora que você começa a conversar que leva ela a perguntar certas coisas, aí ela começa. Pô, já não é muito assim. Mas na cabeça de se ela for uma pessoa totalmente empresarial, pra ela, ela vai ver como números de alunos dentro da academia ir empurrar e puxar. Mas quem está interessado em aprender para executar, aí ele tem perguntas. Então pra ela, como ela não interessava pra ela, era apenas números dentro da academia pra ela empurrar e puxar em qualquer um. Então não dá valor a profissional nenhum. Nenhum. Tem uma pesquisa de neurociência que mostra que quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Então você pega uma pessoa que aprendeu, teve um cursinho de um dia. E aí? Nossa, sei, sei bastante e tal. Aí essa pessoa começa a ler livro, começa a estudar, ver vídeo, não sei o que, daqui a pouco você vai... E aí? Eu não sei nada. Não sei nada. Aí mais pra frente quando ela vai ganhando mais conhecimento, aí ela começa a se sentir segura com humildade. Não, eu sei, mas eu sei que também tem muita coisa que eu não sei. Então quer dizer, o cara que sabe que sabe tudo... Que fala, eu já sei tudo, eu já vi tudo. Esse é certeza que não sabe nada. Quanto mais ele fala que sabe, menos ele sabe. Qual que é o cara arrogante? Qual que é o cara que sabe tudo? É o cara que está no segundo ano da faculdade de educação física e treina faz três anos. Esse cara sabe tudo. Ele fala, ele já é atleta avançado de estudo científico. Você fala, nossa, aí você pega um cara, né, outro dia, estava andando na rua fazendo um cardio, me para um carro preto, todo filmado, aí eu já tenho medo de arma, aí eu falei, agora fez falta. Mas você já pegou esse carro, dá pra fazer um drift. agora fez falta. Já vou roubar esse carro, vou fazer um drift. Desceu o vidro, ó Leandro, tudo bem? Eu olhei, era o Paulo Muzi. Eu falei, eu Muzi, tá bom? Ah, eu estou indo lá no CT, e tal. Entra aí. Eu falei, tá bom. Ah, eu estou fazendo um cardio? Não, entra aí, vamos lá no CT. Eu falei, tá bom. Entrei no carro, sentei lá, aí eu não lembro, eu fiz alguma pergunta pra ele. Fiz alguma pergunta, da área dele, de medicina. Aí ele ficou assim, peraí, deixa eu pensar. Difícil, hein? Eu falei, tá vendo? Por quê? Porque o cara tem tanto repertório, que ele pensa, pra eu dar uma boa resposta, ele tem que buscar tanta coisa, ele fala assim, olha, é complicado, preciso pensar mais pra falar. Agora, porque ele tem pouco repertório. ele joga. Ele é binário, ele tem pouca opção. Então, eles falam, entre essas três opções que eu sei, é essa. O cara que sabe 500 opções, ele fala, pô, aí ferrou, se eu não souber mais coisa, eu não consigo responder. porque ele fica assim, como ele sabe muito, ele quer falar a coisa certa pra você, não quer só jogar uma coisa pra tapar o buraco e pronto. Pergunta pra um leigo, supindo um monte de peito, ele vai falar, sim. Se perguntar pra gente, ele fala, não, dá pra problematizar muito aqui. tem um exercício melhor, por o seu tamanho ser muito alto, tem um exercício que é melhor. Se eu vou passar esse exercício, por exemplo, uma mulher, de repente ela não aguenta nem a barra, ela pode se frustrar, então eu prefiro passar um anamá. Mas assim, a gente pode problematizar uma hora de supino, porque a gente tem repertório. O cara que não tem, sim. Mas isso é a mania de pessoas assim, falar, eu já encontrei, o cara tá bem, tá grandão, é porque ele tomou bomba. Ah, é só isso, é só isso. Então você vai lá, porque ele fica gigante. Ele tira o mérito da parada do cara, da dieta, do treino, da privação de muitas coisas, isso aí não vale nada então. E o cara que acusou, às vezes também tá tomando bomba. Como o treino dele é um treino de porcaria, ele não é. Ele só acha que o cara tá tomando mais ou a mais tempo. Mas eu não tomo, ele toma. Toma muito. Toma muito. Eu tomo um pouquinho. É, não, é igual aquele negócio. O seu filho é ladrão? Ladrão não, ele furtou. Ladrão é do vizinho. Ele furtou, aí ele achou uma palavra bonita, né? Pra botar, pra encaixar, pra ficar elegante pro campo. E só que a gente entrou nesse assunto também, como é que você acha que tá essa situação hoje, em relação ao uso do anabolizante? Que a gente tem aí uma outra gama de coisa pra falar. Nós temos o atleta usuário, nós temos as pessoas que querem usar. Você acha que a gente pode trabalhar a utilização desse medicamento de uma maneira com uma taxa menor de risco? É possível o uso, vamos falar assim, o uso responsável? E acompanhado. Devidamente acompanhado? Ou é uma coisa que não pode usar de jeito nenhum, que a pessoa vai morrer, vai explodir a cabeça? Eu tenho um curso de esteroides anabolizantes, né? Deu bastante trabalho fazer esse curso, porque foi de parte teórica e parte prática, vivência mesmo. E a conclusão que eu cheguei é, hoje tem mais pessoas tomando esteroides do que 20, 30 anos atrás. Só que hoje, tem mais pessoas tomando de uma maneira, vamos colocar assim, mais bem feita do que anos atrás. Então, anos atrás, poucas pessoas tomavam, mas todo mundo por conta, dose exagerada, é um cavalo doido, né? Vai? Chegou uma hora que começou uma conscientização. Então, assim, meu, o negócio não é tão perigoso, tem que fazer bem feito e tal. E aí, mais pessoas se interessaram por aquilo. Só que, na matemática, tá melhor do que antes. Porque, apesar de mais pessoas que estão tomando, estão tomando de uma maneira muito mais prudente. Mas isso aí, por quê? Nós tivemos, assim, uma gama de profissionais que chegavam no mercado, alguns, tá velho? aguardem que vem lá de trás, sabendo de todos os erros, de todas as cagadas que podem acontecer. E foi empírico mesmo, a parada. E veio ensinando a esses outros profissionais que surgiram também. E as ideias do novo com antigo, né? Com velho lá atrás. Então, é assim, melhorou, refinou mais esse conhecimento. Isso. E esse conhecimento para acompanhamento e popularizou. A internet. A internet popularizou, né? Porque, antigamente, o Fred pode falar melhor do que eu sem querer chamar de velho. Não, mas eu não tenho problema com nenhum com isso. Eu também não. Eu sou bem resolvido. Olha, eu também não. Eu fico tranquilo, totalmente. Eu sou um velho bacana. Eu sou um velho bacana. Bom, como diz o outro, eu sou um coroamaneiro. Eu sou um coroamaneiro. Bom, então, eu vou me naltecer na juventude agora. No tempo de vocês, vocês podem dizer melhor, esteroide era uma coisa... Do demônio. Muito diferente do que é hoje. Magia negra. Vocês já viram aquele alongamento que fala de três coisas? Começa assim, o cara chega, né? E aí, beleza? Beleza. E aí, fulano brigou com fulano, bugão com fulano. E aí, vai malhar o quê? Peito e tríceps. Segunda. Peito e tríceps. Só pode ser isso. Aí o cara chega assim. E aí? Aí ele vem assim. E aí, comprei um carro ali, velho. Um carro, as rodas. Aí isso aqui, alongamento. Aí cai pra esse, né? Aí na hora do ilícito. Tô tomando um negócio aí. Vem de bagazinho assim. São seis alongamentos. Primeiro é falar... Carro, mulher e bomba, né? Aqui, é carro. Carro primeiro, né? É marrento, né? Porra, o carro, botei as rodas. Aí mulher. Porra, tô saindo catar uma mulher lá. Pá, não sei o quê. As gatas lá. Vai ser massa, cara. Vamos lá. Aí no ilícito. Dá aqui, já cai pra cá, ó. Vixe, chegou um negócio aí pra mim que eu comprei na farmácia. Naquele tempo, né? Na farmácia. 2010 era creatina. Tô tomando um negócio aí proibido. O que que é creatina? Só no Brasil. O mundo todo liberando creatina, mas com cinco anos pra liberar creatina. E ainda... Tem gente falando besteira aí. Tem gente falando besteira. Porque você vai arrebentar os rins. Creatina, arrebentar os rins? Como é que é isso? Como é que é isso? Você vai tomar um balade, né? Cair cabelo. Tem um monte de coisa ainda que não é. Nossa, a pressão arterial, a retenção. Você vai ter retenção. Eu falei, pô, então... Era fácil você achar, nos anos 80, eu tava bem, bem em cima desses estudos, era fácil você achar artigo publicado, científico, fora do Brasil, falando que esteróide não aumentava a síntese proteica. Estudo científico publicado em periódico de excelência. A gente tem que filtrar tudo. O cara comprovando. E você lia o artigo, você tinha impressionado. Você pô... É, realmente, esteróide não aumenta a síntese proteica. Eu tava lendo um livro outro dia, eu não vou lembrar qual que é, também não fica legal falar, né? Tinha lá um capítulo sobre o clenbuterol, né? Ou sobre o aerolíno, eu não vou lembrar, um dos dois. E lá tinha com todas as letras. Tem um potencial efeito anabólico. Só que é complicado, porque isso na prática não é o que a gente vê. Você não vê um cara tomando clenbuterol e ganhando massa muscular. Porque quando você vê, ele afinal num contexto de perda, né? De perda, mas ele tem uma resposta anabólica. Mas ele tem uma resposta anabólica, porque você tem maior irrigação, mais os outros, mais outros. Mas isso é muito difícil na prática, porque normalmente o usuário do clenbuterol tá tomando testosterona. Qual que tá fazendo? É, mas tem uma salada da burra aí que tem disso aí, que o cara, não, bicho, o que... Isso aqui não é muito bom, não. O que não é muito bom? Ah, eu tomei uma boldenona, a boldenona me deixa assim, sabe? Eu fico com depressão. Virou-se dessa moda. É, essa moda, era. De boldenona pra depressão. Boldenona, era nosso refrigerante. Era Coca-Cola. Era da definição. Estavam das veterinárias. A gente não sabe isso. Esse é o problema. Não, e detalhe, como ela é... Eu falo, não, ela é mais, é pra definir só. Falei, tá, beleza. Mas e aí? Não, mas eu não tomei, porque assim, cara, me dava uma depressão. O cara entrava em pôr glicemia, porque deixava de comer, né? Tava ali o anabolizante na alta, né? A droga tá na alta no corpo, pedindo, pedindo gasolina. Comida é gasolina. Aí, o cara não passa de comer, não, eu fiquei meio assim. Mas o que você tá tomando? Ah, eu tô tomando tal coisa? Tá, tá, tá. Aí é a Boldenona. Onde você viu isso? Onde tem escrito? É o que eu acho muito legal. Um monte de gente tá me pregando, que eu consigo provar que a Boldenona não consegue provar, então prova. O cara começou o trabalho com a Boldenona, ele já tava ruim da cabeça. Isso. Não é a Boldenona. As pessoas ficam ruim da cabeça. É, tem isso também. As pessoas ficam ruim da cabeça. Qualquer um tá suscetível a ficar. Na verdade, hoje, a maioria tá suscetível a ter alguma coisa durante a vida. Teve uma pesquisa que falou que dois terços das pessoas ou tem ou vai ter depressão ou ansiedade durante a vida. É meio que normal ter isso. É um mundo complicado, gente. Não normal ter a vida toda, mas eu digo, vai acontecer em algum momento. Sem contar, o mundo também ficou chato pra caramba, né? E o mundo da facilidade, o mundo da serotonina, o mundo do... Da dopamina. Da dopamina. Mas você já viu que cada vez tem uma... Aí vem a galera surfando numa onda que isso não presta, isso é ruim, isso não sei o quê. Aí vem outra onda atrás. Isso é que é bom. Mas aquilo foi ruim lá atrás, agora é bom. Aí lá na frente vai ser ruim. A galera tá muito perdida. Eu vejo o pessoal muito perdido. O delega tirando pra todo lado. Sem saber o que fazer. O que você falou em relação a esteroide, quando a gente fechar esse tema, o que eu acho bacana na nossa geração antiga, porque a gente tinha uma prudência em combinar as coisas, né? Então a gente começou, ah, Durateston com Deca. Não, foi bom. Então vamos Durateston com Deca e Mogenin. Ou Durateston com Deca e Mogenin. Ou Dianabol. A gente sabia dizer, não, isso aqui não foi bom. Eu vou voltar praquilo que eu fiz antes. Então você tinha como ter um feedback do cara do que tinha funcionado. O que a gente tá vendo hoje, eu acho impressionante. Eu recebo, às vezes, relatos de pessoas que vêm trabalhar com novos clientes que mandam os ciclos. Então, gente usando coisa que a minha geração, e eu falo minha geração, gente que competia, não chegou nem perto. É que vocês combinavam com os esteroides com dieta e treino. É verdade. As pessoas não combinam. Se você não treinar, se você não treinar, se você não treinar, se você não treinar, não pode tomar nada. Se não treinar... Se você não treinar, seis coisas, é a trimbolona que tá na moda, é o GH, isso aí eu fico, cara, deixa eu ver tuas fotos, deixa eu ver, me manda as fotos. Um galeto. É porque, porra, manda a linha pra um galeto. Para, velho, para tudo. Você já viu falar que quem mais fala que tô usando, tô usando, tô usando, ele é aquele cara ou galeto, que fala que tá usando, que tá treinando, que não tá, ou encurtadinho. Como é que o cara sabe o que ele tá fazendo? Falso, verdadeiro, farmacional. É, o Fred, o clebuterol não adianta nada. O que é que você tá tomando? Tomando isso, 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 isso. Como é que você sabe o que é o clebuterol? Não sabe nem falar de dosagem. Como você tá tomando? Dois ml. Não sabe o que é? Dois ml. E a miligrama? Quanto miligrama? Você não sabe quanto que tem? Tem esteroide que um ml é cinquenta miligrama. Tem outro que um ml é trezentos. Não se leva em conta, isso eu falo até de médico, não se leva em conta mais interação medicamentar. O que é que vai fazer? Será que a pessoa, a pessoa tem hipertensão, o hipertenso pode tomar esse anabolizante? Ah, o cara tem problema de resistência à insulina, ele pode tomar. Se tomar esse anabolizante com esse anabolizante, o que é que acontece com a pressão dele? Essa interação medicamentosa, os caras perderam essa, não dão importância pra isso. Mulher se ferra muito com isso, porque o esteroide no corpo da mulher é diferente do corpo do homem, né? No corpo da mulher ela piora a sensibilidade à insulina. Aí você pega uma mulher que tá gordinha e vai tomar uma oxi pra secar e ganhar músculo, ela piora o corpo dela, tem essa autoilusão de tá melhorando porque ela fechou um pouco a boca. Sim. Então, ela fez uma disciplina melhor alimentar ou dieta. Eu não curto muito dieta pra pessoas normais, a não ser que ela tenha passado aquele estágio da disciplina, né? Da educação alimentar. Educação alimentar, disciplina, depois uma dieta. É que esse negócio, eu vou no médico, ele me passou essa dieta aqui e esses remédios pra tomar. Aí o remédio, um acelera, o outro acalma, o outro... Pra sono pra poder dormir à noite, pra dormir à noite, de manhã um pra ela acordar, o outro pra acordar, e tudo é... Sibutramina daí pra frente. Não, essa é a questão... Tem a moda agora desses remédios, que é por moda, né? Fluoxetina, Sibutramina, a interação desses medicamentos, rebenta a cabeça da pessoa. Rebenta a cabeça da pessoa. Então, de médico ir prescrevendo. Já tinham sumido, tinham proibido, liberou de novo, tinha gente pulando de janela aí. Eu sabia que o Brasil é o país, se não me engano, é o primeiro ou o segundo, mas se não me engano, é o primeiro país que mais toma medicação pra emagrecer. E o Rivotril, o nosso país é... O ponto da FDA de fora, olhar e falar assim, disparar na frente. Por que tá tanta prescrição? Explica por que tá tanta prescrição. Não é possível. É que a gente... E demonizando, e demonizando, um, por exemplo, um anabólico, o demônio, se você tomou, vai morrer. Se você chegar lá, tô sentindo a dor aqui, você tomou o que anabolizado? Fica anabolizado. Ele vira as costas e vai embora. Eu já perdi, pelo menos, assim, lembrando rápido, jogo rápido, pelo menos dois amigos próximos por conta das combinações de butramina, foxetina e outras coisas. Eu vi o cara emagrecendo. Emagrecendo. também tem a parada aqui, viu, Leandro? Hoje em dia, tá todo mundo imediatista. Todos. Mas isso é que é triste. O que eu vejo aqui, generalizando, é que os consultórios não tão dando esse alerta. O cara vai no nutrólogo, vai no nutricionista, ele vai prescrever. Ele fala, meu irmão, eu não vou te prescrever nada, você vai atrás do nutricionista e vai fazer dieta. E vai treinar. Mas você sabe o que esse cara faz? Esse cara sai com o outro. E vai no outro. O outro que vai até achar o que ele quer. E vai falar bem o que passou. É a mesma coisa, o que ele chega na gente, vai treinar, não sei o que, dá uma semana, ele começa um papinho, na segunda semana. E aí, o que eu vou tomar? Era esse ponto. Vergonha, né? era esse ponto que eu queria trazer. Por exemplo, no tempo de vocês, era assim, ah, vou tomar esteroide. Você não vai tomar nada. O meu tempo não é tão antigo assim. Eu comecei a treinar faz 14 anos. E eu vi isso. A gente chegar ali num professor que era basista, tinha dois professores lá, um era basista, outro era fisicultorista. Infelizmente, os dois falecidos, pessoas maravilhosas, não morreram do esteroide, nem nada. O que aconteceu? Antes que alguém demonize esse fale, né? É. É. O que que acontecia? Chegava pra ele e falava, vô, então, eu tô precisando tomar alguma coisa. O quê? Você não agacha nem com o peso do seu próprio corpo. Tá reprovado. Não vai tomar nada. Hoje já é diferente. Hoje a gente vê assim, olha, eu vou começar a treinar. Então, eu já vou marcar um médico, que eu já quero começar tomando um negócio. O cara nem começou a treinar, ele já marcou o médico pra pegar a receita da oxandrolona. Cara, é impressionante. Lá no meu tempo, foi assim, ó. E eu vou tomar o quê? E você vai primeiro transformar num camundongo, vai virar um rato pra depois ver o que que você vai ser. Antigamente o pessoal tinha essa noção. O pessoal olhar. E era um negócio assim, a gente tomava mais uma parada, a gente tomava com medo. Os caras não têm medo, velho. É tipo assim, insano. É tanto, vou comprar logo é muito. Porque eu tô fazendo com acompanhamento médico, mas o médico, ele prescreve, ele não tira o colateral da droga. Você vai ter colateral, lógico que é controlado, mas tem colateral. Eu lembro quando eu vi uma vez, eu tava treinando numa academia de Santo André, muito clássica, né, nossa. E eu vi uns basistas assim, treinando. Eles tavam pegando muita carne. Eles tavam treinando pesado pra caramba. E eu fiquei olhando assim, falei, nossa, o cara foi pegar a, não sei se era uma mochila ou se era uma pochete, eu não lembro o que que era. Acho que era uma mochila. Ele foi pegar e caiu um pote e rolou assim, ó. E veio na minha direção o pote. Aí você tá... Quando eu olhei, eu vi lá, Betandros, que era o Janabol. Eu fiquei olhando aquilo. Peguei e saí correndo. Eu tenho no carro e fiz dois dívidos de fugir. Com os adultos. Dois dívidos. Dois dívidos de fugir. Pensei a gostar de arma. De vez em quando, ainda dá um estilo com o cara. O pote é meu, meu irmão. Perdeu, caiu, perdeu, perdeu. Não, mas ó, girou o pote, aí caiu assim, aí veio pegando, tipo meio constrangido assim, pegou, deu uma risada e saiu. Sabe qual foi o meu pensamento? Eu olhei e falei, isso eu já treinava faz uns quatro anos. Nunca tinha tomado nada. Eu olhei e falei, tá vendo como não é pra mim? Eu treino faz quatro anos, eu não faço o que esse cara faz. Então assim, não é pra mim o esteroide. Mas a geração hoje não tem essa cabeça, cara. Não tem. Eu me suspeito. Eu só vou treinar se eu tomar, se eu não tomar nada. Eu vi a qualidade do treino deles, que nem eu falei, espírito do Coleman. Eu olhei e falei, cara, não é pra mim. Olha como esses caras estão treinando. Não vai funcionar. Entendeu? Hoje o pessoal é ao contrário. Opa, ele tá tomando, o treino dele é por causa disso. Então eu vou tomar também. Não, não é. Ele toma porque o treino dele é assim. É o contrário. É o contrário. Eu vejo meio que uma muleta. Virou uma muleta. Virou. É um amparo psicológico pra pessoa que tá... A verdade é essa. Muita gente fica chateada quando eu falo isso. É uma fraqueza psicológica e ele só consegue treinar se ele tiver utilizado o danabolizante. Engraçado que antigamente... Ah, eu amo treinar. Mas eu só vou comer... Mas já comecei com sim. Não, faz TPC. Ah, não tô com vontade. Então você não ama. Quem é? Quem é? Não continua. Todo dia você vai estar animado. Pá, 10% vai estar um mês, dois meses. Aí daqui a pouco você começa a baixar. Mas tem o hábito. Você tem aquilo que... É como se você... Não pode que é possível. Ah, você vai na igreja todo fim de semana? Beleza, a mesma coisa. É o hábito. É o que você tem que ter o hábito. Eu tô construindo. Assistência. Assistência de treino. E treino. Aí você tá evoluindo ou não. Tô ali. Tô ali. E treino. Motivação pra treinar é compromisso. É igual... Compromisso. É igual você ir... É igual você ir trabalhar. É igual você ir fazer o que você mais gosta. Então assim, a pessoa... Tenho certeza que o cara que mata o treino quando tá cansadinho é o mesmo cara que vai pra uma balada, toma todas. Chega às 5 da manhã. 7 da manhã ele toma um banho, toma uma jarra de café e vai trabalhar. Por quê? Porque ele tem o compromisso de trabalhar. Ele fala, se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro. Então assim, não importa se eu bebi a noite inteira e dormi duas horas. São as prioridades, né? Eu tomo um banho gelado, um litro de café e eu vou ficar lá morrendo no meu trabalho. Mas aí... Por que eu não faço o mesmo treino? São prioridades. O cara só prioriza quando ele tá tomando mal, fazendo um ciclo. Tudo é importância. É, mas aí que ele não... As pessoas tomam importância. Aí chega perto de viajar, aí já começa a treinar legal, mas tem um ciclo. Eu lembro que pra tomar alguma coisa, naquele nosso tempo lá atrás, você tinha malhado muito, ainda tomava assim com medo. Pô, será que tá na hora, velho? Você ficava se perguntando, pô, eu vou tomar... Não, vou te esperar mais um pouco. Aí treinava, 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 treinava. Aí quando você via que você chegava aqui, na parede mesmo, no limite, que você falava pô, agora... E não, e eu acho engraçado, sabe o que é? E naquele tempo as doses não eram tão altas. Não, não eram. Hoje em dia o cara começa com uma dose, assim, altíssima, que eu falo, cara, eu acho que eu sei se eu tomei no ano todo, o cara tá tomando em dois meses. Não, você fala aí, eu tomava um Drateston, duas D550, isso aí, ó... Isso aí pra mim não é nada, né? Uma lavada só pra punha. Isso aí, eu tomei uma grama de não sei o que, uma grama e a treinava... Aí que eu falo pros meus clientes, às vezes... Tudo tem uma tabela grande. Deixa eu ver tua carcaça aí. Cara, para, vamos parar, eu quero exame, vamos reprogramar, dar um reset, reprogramar a sua cabeça, tá tudo errado. E às vezes eu perco nem de conta disso. Mas, cara, você tá se arregaçando pra nada, você com toda certeza não sabe nem treinar nem comer. E o pior que esse cara que tá socado com um, dois gramas, quando ele for colocar a dosagem correta, sei lá, 300, ele não responde nada. Ah, porque já saturou, já saturou os receptores dele, ó... Aí ele tem que ficar três meses, seis meses sem tomar nada. Ele não aguenta? Vai começar a voltar. Não consegue. Não aguenta mais. Não, e quando volta, as duas, bem lá embaixo, tudo menor, você não acompanha de tudo. Aí ele não vai dar certo. Não, isso aí não vai dar certo, porque eu tomava muito mais e tal. Porra, então você quer, o seu negócio de trabalhar o corpo é só pra tomar? É o contrário, né? É o que você falou, o cara toma porque precisa pra aquela performance que ele tem. A pessoa não tem essa performance. E a grande verdade, né, a gente tem que falar isso. Pra quem gosta de treinar, tomar esteroide e treinar é muito mais prazeroso. É igual o cara que gosta de carro, se ele prefere dirigir um Passatinho ou ele prefere dirigir uma Lamborghini. Então, quer dizer, se você gosta de treinar e você tomar esteroide, provavelmente você vai gostar de tomar esteroide. Você não vai querer parar. Porque o treino com esteroide é muito melhor. Do mesmo jeito que acelerar um carro 12 cilindros é melhor do que um 4 cilindros. Você experimentou 12, você não quer dirigir um Celta. Não tem emoção. Olha, Leandro, tem uma parada aí que o Nego também faz muito errado. O treino dele tá alto, tá na alta. Aí o cara para de tomar as paradas, fica só na suplementação, até muda a suplementação e quer manter o treino aqui, pá, aí começa a lesão, começa tudo. Ele, pô, não tem a variação. Você tem as suas variações do treino. Agora é hora de você priorizar mais movimento, mais repetição e menos carga. Mas o Nego tá levando tudo, pá. Você sente o ódio, dois meses. Tem que treinar lá em cima todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Aí você fica frustrado. Aí o que ele faz? Toma a bomba todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Mas só que o negócio assim, virou uma muleta para o cara. Lá na frente, o Nego não constrói a coisa aqui para ir pensar lá na frente. Mas será que essa galera de 20 e poucos anos vai chegar em 50, legal? Como vai chegar, né? Como vai chegar? Se chegar. Em relação, para a gente sair um pouquinho desse tema, em relação a teus clientes, dieta. O cara te procurou. O cara é um cara destreinado, quer entrar nesse mundo, melhorar a performance, baixar a gordura, ficar maior e tal. Ele te procura. Como é que é a tua aproximação com esse cara? Você já entra com uma dieta de verdade ou você prefere fazer uma coisa gradativa para ele ir se adaptando? Como é que você trabalha em relação a isso? Bom, o meu irmão é nutricionista psicólogo. Então a gente desenvolve umas conversas muito, muito legais. E assim, algumas coisas não são necessárias, não são interessantes. Porque, por exemplo, uma pessoa que está começando a treinar, o mais importante no primeiro mês, o melhor resultado dela, sabe qual é? Aderência. Então se ela não tiver aderência, nada faz sentido. Então, de repente, o primeiro mês não compensa nem pedir para a pessoa fazer uma dieta restritiva. Porque se ela for fazer uma dieta restritiva, ela não recupera do treino, ela não tem disposição. Como ela ainda não está engajada com aquela atividade, ela para. Mas você tem alguma coisa assim, Leandro? Sim, eu vou ler, eu vou fazer uma leitura aqui, algum tipo manualzinho que você criou para você mesmo. Vou fazer uma leitura desse cara aqui, para ver realmente como é que a cabeça dele está e como é que ele vai responder esse treinamento. A gente pega isso nos nuances, né? Então, por exemplo, lá no consultório. Você conversando com a pessoa, você tem aquelas perguntas um pouco mais chaves e tal. Por exemplo, mas que corpo que você admira? Mas você já assistiu um vídeo desse cara? Ah, já, meu? É legal, é o que eu quero. É uma resposta. O comportamento dele... Ou não, não, você gosta de fisiculturismo, ele não gosta de nada disso aí. Já é outra resposta. Então, a própria pessoa, sem perceber, ela vai dando os direcionamentos para a gente. Então a gente vai montando uma coisa, sempre que seja... Os marcadores ali, né? Os seus marcadores vão te direcionar. Para tudo, para dieta, para treino. Num retorno que você vai conversar com a pessoa, Da resposta que ela dá, você fala, ele não treinou até a falha. Sabe? Tanto do físico, quanto da resposta mesmo, do ímpeto da pessoa. A gente tem experiência. Você sabe que, por exemplo, sei lá, passei um treino de coxa. Sentiu dor pós-treino? Não, não senti. Você fala, pô, o cara pequeno desse, fazendo um treino intenso desse. Não sentiu dor nenhuma? Ele não treinou até a falha. É óbvio. Então, assim, a gente vai pegando algumas coisas, sabe? E aí você vai dando aquelas orientações que são mais pertinentes àquela pessoa. Até que ele se adapte. Aí você vai apertando, grata ativamente. É tipo assim, como o Fred falou, você vai dando aquela apertada, de acordo, você vai colocando ele no trilho, do jeito que você quer que seja. Tem aluno que já está no trilho. Ele já entra. Ele já entra. É só isso, é só dar um chute atrás dele. Ele não entra faixa branca não, ele já entra faixa marrom já. Beleza. Mas você pode bater nele. Agora, tem cara que não. Porque se você, por exemplo, uma coisa que eu não, eu praticamente não gosto. Ah, o coach vai lá e fala, ah, vou dar uma palestra motivacional. Mas se eu chegar aqui e falar assim, ô Fred, eu te acho um puta num frango, nada a ver. Você, que às vezes pode ter um espírito de guerreiro, vai falar assim, ah, é? Você vai ver então. Você vai lá e faz. Eu posso falar para você, que de repente você não tem o espírito de guerreiro, você tem depressão. Você chora. Então, quer dizer, como é que o mesmo discurso pode motivar toda a plateia? Você já vê que tem picaretagem. É, tem tudo picareta. Eu já chuto logo o pau para fazer tudo picareta. Mas assim, você vê que, eu não vou falar que são todos picaretas, mas eu vou falar assim. 99%. É, esse modelo, ou assim, ó, esse modelo não serve. Porque não tem como motivar mil pessoas. Não tem como. Impossível você motivar mil pessoas com o mesmo discurso. Você pode falar assim, ó, o meu discurso é eficiente com 90% dessa plateia. Tudo bem. Então, assim, eu motivo a maior parte dessas pessoas. Agora, todos não dá. Então, não existe palestra motivacional. Existe uma palestra quase 100% motivacional. Mas todo mundo não. E nem eu vi os caras, eu vi um post, cara. Pô, o cara se lasca, se ferra, trabalha pra caralho. Se pode, tá com uma motinha velha, chuva, entregando, pá. Aí você chega pro cara, sai da sua zona de conforto. Que que é a sua zona de conforto que eu nunca entrei? Então, onde que fica essa zona de conforto? Onde é que eu chego nela, Paulo? Que que é essa zona de conforto? Vou te dar um post. Passa a localização. É, manda localizar. Que é um pesquisador aí que eu quero entrar nessa porra. Eu vou. É igual quando falam, né? Não. Você quer ser rico na vida? Você quer? Então, acorda cedo. Você fala, padeira, acorda cedo. Isso eu já faço. Eu já faço isso. O meu tio falava uma coisa. Ó, você tem que trabalhar com a cabeça. Grite, dê um grito. É, é. Trabalha com a cabeça. Porque o galo acorda cedo todo dia e vai pra panela. É. Aí eu queria, bicho, eu morria. Aí com o tempo você vai... É, meu pai nordestino. É, meu pai nordestino. Meu pai nordestino, né? Meu pai nordestino, né? Salgueiro. Salgueiro. Salgueiro mais padrinho. Aí, bicho, aí eu falava isso. E são ensinamentos que faz sentido. É, eu acho que tem que trabalhar com a cabeça, né? Com o corpo, não? Vou dar um exemplo meu, assim, nessa coisa de motivação. Eu fui obeso. Bastante obeso. É, e eu tive um episódio bem triste na minha vida, assim, que eu lembro que a sala inteira me zoou naquele dia. E aí eu chorei e tal, fiquei bem triste. E isso foi o meu start. Eu falei, não, eu não quero mais isso pra minha vida. Vou mudar. Só que eu poderia, né? Isso foi um bullying. É que não tinha nome. Mas eu poderia ter entrado em depressão também. E ter entrado pro psicólogo. Então, assim, cada pessoa responde de um jeito. Mas eu acho que a raiva é melhor... Melhor remédio. É o melhor petreiro. É o melhor petreiro. Porque se tu cai num buraco. Ódio no coração. É, se tem um... Cavar num buraco ali, tu caiu. Aí tu fica, poxa, eu tô aqui pra morrer. Aí tu fica, puto, cara, ninguém vai vir aqui. Não mete o dedo na terra e vai subindo. Se não, você vai morrer. Se não, você vai morrer mesmo. Aí a raiva te tira daquilo. Pô, cara, você tem que pegar aquilo, fazer... Canalizar. É, canalizar, fazer... Cara, eu vou fazer uma coisa massa com essa... Vocês vão ver. Aí você faz uma coisa massa pra você e para os outros. Igual você. Através, através do buraco que você sofreu. Hoje em dia você ajuda a gente pra caralho. Eu tô comigo, eu não fone aqui na minha frente. Foi, o estádio foi lá. Você não estaria aqui. Só que eu poderia. Você não estaria na profissão que você ama, gosta e vive dela, entendeu? Mas por quê? Você ficou puto com aquilo e falou, eu vou fazer algo melhor disso aqui. Só que também poderia ter acontecido de eu colocar uma corda no meu pescoço e me cometer um suicídio, como já aconteceu com vários jovens na mesma situação. Quer dizer que eu sou melhor do que eles? Não. Quer dizer que a minha configuração... Enxergou a coisa de um jeito diferente. Me fez tomar uma ação diferente. Mas se parar pra pensar uma visão mais cruel do mundo, é meio que uma seleção natural. Concordo. A verdade é que tem seres humanos que estão mais preparados para os desafios e seres humanos que não estão. Mas, deixa eu te contar, eu concordo com você que é uma seleção natural, mas a gente evolui pra fugir das coisas mais primatas, né? Mais primórdias. Ou seja, hoje, por exemplo, eu não preciso ser um cara bom de plantar. Eu posso ser um cara que agrega na sociedade de uma determinada maneira, pro cara que planta eu poder comer uma boa comida. Então, quer dizer, a sociedade, eu entendo o que é, pra gente parar de ser, sabe? A gente se afastou de frio excessivo, de calor excessivo, de bicho, de doença. E aí a gente tem que se afastar também de suicídio, de tudo isso. A gente tem que aprender a lidar com isso. Essas pessoas têm que aprender a lidar com isso de uma maneira diferente. Aí vem aquele aluno... As pessoas nem fizessem isso com elas. Aí, Leandro, vem aquele aluno que não sabe treinar, se não tomar droga. Aí quando você corta, ele não dá. Ele não sabe lidar com aquilo. Ele não sabe lidar. Isso é importante falar até pra quem procura o profissional. Há uma falta de, como é que eu vou dizer, bom senso, sinceridade do seu cliente. Eu posso citar dois casos pra vocês, dois extremos. Então, o cara vem me procurar e fala assim, Fred, eu quero mudar minha vida e tal, mas eu não abro mão de tomar X latas de cerveja antes de dormir, toda noite. Cara, pô, dá pra melhorar? Falou, dá pra melhorar. Mas você sabe que uma hora nós vamos estancar por causa dessa lata de cerveja. Mas tudo bem. Mas vai ser um largado. Ele não mentiu. Eu prefiro, às vezes, gente assim. Ele tá falando assim, não, Fred, o resto eu faço, mas eu não vou deixar de tomar tantas latas de cerveja antes de dormir, todo dia. Ele vai avaliar o esforço dele e vai diminuir? O que que acontece? Eu tenho dois casos assim, os dois com o mesmo problema da lata de cerveja. Eu vou te contar uma do ano meu também, que era boa. Um parou, um chegou a um ponto que ele falou, Fredão, e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Fredão, e agora? Falei, cara, agora é só tirando as latas de cerveja. Ele falou, eu não vou tirar. Eu prefiro, eu não vou pagar, não vou fazer o sacrifício de tirar a lata de cerveja pra melhorar o cheque que eu já consegui. Pô, você tá feliz? Pô, Fredão, eu tô outra pessoa. Show. O segundo caso, o cara foi de seis latas, diariamente, toda noite, caiu pra cinco. Aí o meu irmão, vamos jogar quatro latas agora. Quatro. Hoje ele tomou uma. Essas pequenas, né? Agora, só pra completar isso, qual é o problema do cara que não tem a sinceridade? Eu tenho uma expressão entre os meus clientes, o pessoal fala que é hashtag toma do tijolo. Que é o cara que te procura e vai comer tijolo. Ele fala, Fredão, o que eu tenho que fazer? Eu falo, tem que comer tijolo. Ele vai comer. Aí o cara te procura e fala assim, Fred, eu sou esse cara, eu vou comer tijolo. Meu irmão, você vai comer tijolo. Pode mandar a dieta que eu tô, não precisa ter alívio, não precisa ser gradativo. Pode acelerar. Pode mesmo. Pode que eu tô, eu sou, eu cansei. No segundo dia, você manda um peito, ó, isso aqui é peito de frango, grelhado, assado, tantas gramas e tal. Posso fazer um estrogonofe? No segundo dia. Aí eu falo, meu irmão, a sua sorte é que eu não posso, não tem um jeito, um aplicativo que eu posso dar um murro na sua cara pelo celular. Estrogonofe? Esse é o cara que ia comer tijolo? Então, esse é o cara que não é sincero. Quem é que tá perdendo? Quem que ele tá enganando? Ele não tá me enganando. Ele tá enganando ele mesmo. Então, às vezes, é melhor o cara chegar, Fred, eu não abro mão do rodízio de pizza todo sábado. Sim. Não vou abrir mão. É a melhor coisa que tem. Tudo bem, vamos fazer uma troca? Você não abre mão do seu rodízio de pizza e, nesses dias, você faz isso desse jeito. O que você acha? Você abre um pouco mais, é. E eu te premio com o seu rodízio de pizza. A cabeça segura onda? Segura. Ele vai. Vai. Até o momento que ele vai chegar pra mim, pô, Fred, eu tô muito contente, eu queria evoluir. Falei, cara, agora pra evoluir, não pode ser o rodízio. Vamos reduzir pra três fatiazinhas. Vamos tirar. Aí, às vezes, o cara fala, tiro, às vezes, o cara não quer. Eu quero continuar com o rodízio de pizza. Na maioria das vezes, o cara tira porque ele já conseguiu lidar com isso. Mas o que foi importante aí? O cara tem a honestidade de falar, eu vou continuar bebendo e quero treinar e fazer dieta, mas eu não vou deixar de beber. Eu tive um aluno desse caso aí que ia falar que eu, não é que eu curei o alcoolismo, que curou foi ele, né? Mas eu bolei uma estratégia pra ferrar com o alcoolismo dele. Aí eu falei, ah, tá, você bebe? Bebo. Ele falou, bebo bastante. Não lembro a quantidade, mas, tipo, era bem relevante. Todo dia, todo dia. Aí ele pegou e falou assim, mas eu já tentei parar e tal, parei. Eu falei, não, você não parou. Porque quem para, para. Você deu um intervalo. Ah, mas eu fiquei seis meses, eu tinha parado. Aí eu voltei. Então você não parou, você deu intervalo. Quem para, para pra sempre. Então até agora que você tentou, tá errado. Porque se você estava certo, a gente não estava conversando. Não, entendi. Tudo bem. Porque, e você sente, né? Com quem você pode ser mais... Não é grosso, mas é um pouco mais forte. Mais decisivo. Aperta mais. Um pouco menos forte. Aí eu falei, tudo bem. Eu falei, como é que é esse esquema de bebida? Eu falei, eu trabalho o dia inteiro e tal. Eu falei, você bebe durante o dia? Não, nada, não consigo, não faz sentido pra mim. Só que chega a noite, depois da última refeição, eu arrebento. Eu falei, tudo bem. Deixei ele lá. Ele falou, vai atrapalhar? Eu falei, vamos conversar. Ah, eu estou montando as coisas tudo. Aí eu falei, que hora você treina? Ele falou, treino depois do trabalho. Eu falei, tudo bem. Mas assim, não vai funcionar depois do trabalho. Ah, é? O único horário que vai dar certo pra tua biologia, porque eu estou olhando aqui, eu estou te dizendo isso, é quando acordar. Não, foi isso aí, eu acordo mais cedo e beleza. Só isso. Na próxima consulta ele voltou sem bebê. Por quê? Porque de manhã ele acordava ressacado. E aí como ele queria treinar bem, ele começou a ver... A diferença, né? Ele começou a ver significado de parar de beber. Ele falou, pô, eu estou treinando, está ruim. Tudo que eu estou fazendo não vai fazer sentido, então eu vou parar de beber. Ele não vai gastar tempo e dinheiro ali numa coisa que não vai dar certo pra ele. Aí tirar a bebida atrapalha ele. Ele falou, não. Eu poderia ter colocado ele pra treinar em qualquer horário. Mas eu falei pra ele, tem que ser de manhã. Aí você faz um hábito, né? Ah, porque tem uma cafeína de manhã e você vai atrapalhar a tua. Então eu preciso. Ah, então tá bom. Como que você desconstrói um hábito? Como é que você acaba com o vício? É colocando o outro no lugar. Trocando o vício do cara. Isso é neurociência. Ah, o cara é alcoólatra. Aí ele troca o vício do álcool. Não tem como correr disso. Ele troca o vício do álcool pelo alcoólicos anônimos. Ou pela igreja. Ele começa pra igreja e vira aquele cara fervoroso. Porque ele troca uma coisa pela outra pra ocupar aquela pulsão de dopamina que ele tem. Então se você der o direcionamento correto pro cara, ele vai se viciar numa coisa boa. Vai se viciar em atividade física. Ótimo, beleza. Agora, não adianta o cara falar assim, ah, vou parar de beber e, enfim, tinha um outro aluno meu também. Sempre à noite ele bebia e aí quando ele não bebia, ele fumava. Então ele tinha alguma coisa pra matar a ansiedade dele. Tinha que tá fazendo alguma coisa. Alguma coisa extremamente dopaminérgica, rápida. Então assim, você vai cair em droga, você sempre vai cair em droga, não tem como. Tá, eu falei, que horas você sente isso? Ah, eu sinto a noite. Normalmente eu sinto ali depois das 10 horas. E que horas você dorme? Uma da manhã. Tá bom. É o seguinte, a partir de hoje, que horas você acorda? Ah, não lembro mais, vamos supor, 10 horas da manhã. Falei, a partir de hoje você vai acordar às 6 horas da manhã. Ah, 6 horas? É. O que acontecia? Com 6 horas. Quando ele chegava às 10 horas, ele tava com sono. Então aquele período ele tava dormindo. Isso continua. Então, às vezes a gente tem que tratar as coisas com inteligência mesmo. E não com brutalidade. Não, eu vou parar, eu vou parar. Aí o cara tá triste e bebe. Aí volta tudo. Voltou tudo. Não, você sente só naquele horário? Tu dorme nesse horário. Tira esse horário. Acorda mais cedo, faz alguma coisa diferente. Vai com inteligência. Ocupa, né? Ocupa a cabeça. Mas lógico, isso a gente tá falando, mas é muito fácil você pensar quando você tá fora do negócio. Eu pensar pra você é fácil. O duro é pensar pra mim. Por isso que todo treinador sabe disso. Todo treinador. Se ele fala, ah, vou me preparar um dia. O que ele faz? Fica contato do treinador. Você fala, mas você não é treinador? Isso. Por isso que eu dou valor ao trabalho de um treinador. Porque eu sei o quanto é importante. E eu sei que sozinho eu domino. Mas pra aplicar em mim é diferente. Um psicólogo faz terapia. Por que ele faz terapia se ele é psicólogo? Não consegue resolver por ele mesmo? Você tá dentro, você tá emergido. Você precisa de alguém de fora. Quem vê de fora, quem sente melhor é quem tá de dentro. Vai sentir os resultados. Eu tenho um combinado com o meu irmão. Ele resolve os meus problemas e eu resolvo os problemas dele. A gente faz esse combinado. E assim, você concorda assim, você tem 10 problemas, eu tenho 10. Eu vou ter que resolver 10, só que eu resolvo os seus 10. Porque os seus 10 eu não tô envolvido. Você sabe administrar melhor isso. Eu tenho uma pessoa que tá me devendo um dinheiro. Aí, falou que ia pagando, vai pagando e tal. Devia falar o nome aqui. É marca aqui no Instagram e tal. Mas eu não vou fazer isso. Aí fala o nome baixinho, né? Não. Uma pessoa que eu julgava que tinha um caráter bom, mas tem um caráter ruim. E me deve quase 20 mil reais. Legal. Sabe o que eu fiz? Falei, meu irmão, cobra. Porque se eu cobrar, eu vou ficar muito bravo. Porque mexe com a minha vaidade, com o meu ego. Então, cobra você. Aí, ele tem um outro ponto lá, enfim, uma coisa também que eu não vou ficar detalhando muito. Ele falou, cara, isso aqui não dá. Veja que eu cobro. Porque pra mim, cobrar o cara não é nada. Eu ponho despertador no celular, ligo pro cara, e aí, vai pagar um negócio? Ah, tá, beleza. Não tem nenhum vínculo com o cara, não sei quem é. Sim. Se o cara me enrolar, tipo, eu vou levar muito melhor do que se eu souber que ele tá. Se você tentar me enrolar, é uma coisa. Se você estiver tentando enrolar o Fred e eu tô te cobrando, é outra coisa. Eu vejo de um jeito diferente. Então, a gente tem esse acordo. Quando tem coisas pesadas, eu faço as dele, ele faz as minhas. E ninguém se estresse. Tanto. Tanto. Em relação, eu vou te fazer uma pergunta pra me ajudar. Quantos vídeos você tem hoje no seu canal? Eu tô te perguntando. Eu já sei mais ou menos. Eu vou te perguntar. Dois mil. Se não tiver, tá próximo. Dois mil vídeos, né? Dois mil e novecentos. Você tem quantos inscritos no seu canal? Dois pontos. Bateu esses dias. Dois pontos, dois milhões. Você gera vídeos quantas vezes por semana? Todo dia? Uma vez por dia. Uma vez por dia. Agora que eu vou te perguntar, Leandro. Você faz assessoria que eu te acompanho. Te sigo. Sou seu seguidor. Você treina. Eu também sou seu seguidor, né? É uma seita, uma seita. É uma podcast. É uma seita. Você treina, que eu vejo. Você treina. Você faz vídeo de treino. Você gera conteúdo para as suas redes sociais. Meu irmão, como é que você faz com o seu tempo? Olha, assim, uma coisa que eu tava até discutindo com o Esley Delanogalho, que é um neurocientista muito bom, que é uma professora de neurociência. Quando você vê um cara trabalhando em alta performance por muito tempo, é porque não é alta performance para ele. Você entende isso? Então, porque a alta performance, a alta exigência, a gente não sustenta por muito tempo. É igual pegar aqui. Não aguenta. Vou te dar uma carga altíssima todo o treino. Uma hora, você vai se machucar, tem que parar. Não adianta. Se você trabalha com uma carga alta o ano inteiro, é porque para você não é alta. Então, aquilo que eu faço... Você tá no seu limiar ali, tranquilo. Aquilo que eu faço parece muito alto para as pessoas, mas para mim não é alto. Você não é. E aí você fala, tá, como é que você chegou nisso? Eu vim melhorando aos tempos. Eu comecei fazendo um vídeo a cada 15 dias. Depois eu passei um vídeo por semana. Depois dois. Depois três. Depois eu fazia dia sim, dia não, que dava na média, uma semana dava três, outra dava quatro. Depois eu fazia vídeo de segunda a sexta. Eu fazia vídeo de segunda a sexta e uma live. Aí eu comecei a fazer vídeo todo dia. Mas o problema é que você só tem 24 horas no dia, Leandro. Com tudo isso aí que você falou, pô, você só tem 24 horas, cara. Aí eu vou te dar um exemplo. Você falou que pega 110 quilos no supino. Você só tem dois braços. Você só tem dois peitorais. Como é que você pega tudo isso e tem gente que não pega? Fica uma coisa natural para ele. Porque você construiu isso. Construiu, né? Você veio ali aos pouquinhos construindo até que isso vinha normal para você. Todo treino você pega isso e não é muito peso para você. Para que a hora de fora fala, não, esse cara treina. Então para você você acha tranquilo. Tranquilo. É o seu dia a dia, uma rotina que nem te aperta. Dentro de 24 horas. Normalmente eu gravo... Você já dormiu essa semana? Não, eu sou... Na verdade eu sou o terceiro de trigêmeos. A gente tem que fazer alternância. Não, assim, eu tenho a minha rotina, né? Então eu tenho um dia que eu atendo a presencial, a consultoria online é meu carro-chefe, estou trabalhando todos os dias. Mas tem a presencial também. Tenho a presencial também. Atendo em Moema, São Paulo. Gravo vídeos. Quando eu vou gravar eu faço o seguinte. Eu tenho uma sistemática minha. Eu tenho um dia na semana para elaborar os temas. Então eu vou pensar 10 temas que eu acho legal. Só naquele dia. Isso. Então eu sento ali no meu computador e eu só tenho que fazer isso. Eu tenho mais ou menos umas 4 horas para fazer isso. Normalmente eu faço em uma hora e meia. Mas eu gosto de ter muito tempo. Para não ter um... Assim, porque eu já vivi muito ansioso. E hoje eu não quero ter mais ansiedade. E eu aprendi que muitas vezes a ansiedade é uma escolha. Sabe aquela coisa assim? Ah, o meu voo é 4 e meia. Então se eu sair 4 horas de casa dá tempo. Não, eu vou sair 3 e meia. Ah, mas aí vai ficar meia hora moscando. Isso. Porque aí eu não fico ansioso. Porque se eu marco uma coisa em cima da outra, se uma atrasar, acaba com o meu dia, acaba com a minha semana e aí eu vou ser ansioso. Então eu marco na minha agenda 4 horas para elaborar tema de vídeo. Beleza. Eu vou lá e elaboro 10 temas. Normalmente eu demoro uma hora e meia. Mas se eu quiser parar, vou parar, vou descansar, mexo no celular, volto, penso, estudo, vejo outros canais, vejo vídeos que são legais. Ok, puxei os 10 temas. Aí eu tenho um outro dia na semana que eu gravo 5 desses temas. Então eu sento ali, tema 1. Ah, sei lá. Ontem eu gravei... Caminhada é o melhor para emagrecimento? Eu tenho que ser nesse tema. Então eu sentei ali, coloco o meu relógio de timer ali, meu celular no timer. Tenho que falar em 10 minutos sobre isso. Lógico, o que que eu disse? É uma coisa, é uma construção. Então eu tenho uma estruturação mental. É bem engraçado isso. Se você me der um tema, sei lá, fala sobre o whey protein, sobre creatina, sei lá, em 10 minutos. Eu falo. Falo em 5, eu falo. Falo em 3, eu falo. Falo em 1, eu falo. Eu consigo ter... Falo em 1 hora. Você consegue compilar isso e tanto estender. Isso. Então ali eu tenho um formato para respeitar. São 10 minutos de gravação bruta que acaba virando 9 editado. Então eu sento ali e começo a falar. Entendeu? Então o vídeo de 9 minutos que vocês veem no YouTube, eu levei 10, 11 para gravar. Aí eu faço um xixi, tomo uma água. Deu ali 12, 13 minutos. 5 vídeos eu demoro 1 hora e meia para gravar. Não é muito. Entendeu? E aí um segundo dia na semana não é mais uma hora e meia. Mas assim, é aquele negócio. Você foi tendo hábito, foi melhorando, foi com inteligência administrando isso melhor para ver qual era a melhor forma para você atingir o seu formato ideal para você. Isso, 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 isso. Então assim, se você for ver, eu gravo 10 vídeos por semana. Eu posto 7. Ou seja, toda semana eu gravo da semana e crio uma frente de 3 vídeos. E eu faço isso, não importa quantos vídeos eu tenho. Ah, mas eu tenho 40 vídeos de frente. Eu vou gravar 10. 7 mais 3. Porque uma semana que eu precisava gravar, eu estou tranquilo. Então eu sempre trabalho criando, né? Eu trabalho criando uma semana e mais meia semana. É isso que eu ia te perguntar. Quando você viajava, como você falava? Hoje, se eu quiser ficar dois meses sem gravar, eu fico. Porque você tem conteúdo para oferecer. Eu tenho 100 vídeos mais ou menos diferentes. Você não parou de gerar esse conteúdo, não pode produzir o conteúdo. É, tipo assim, você fez a sua caderneta de poupança, a sua aplicação ali, né? Só rendeu, fechou para poder... Aqui, se eu abrir o celular agora, deve ter até agosto, quase, já postado no YouTube. Já programado. Já programado. Já tão programado. Todo dia, assim, coral report. Não precisa nem entrar. Isso é faixa preta mesmo. É faixa coral, né? É faixa coral. Arrajada. Mas, de novo, você acha que eu comecei assim? Você entendeu? São coisas que a gente veio construindo, por isso que não é alta performance para mim. O cara que é faixa preta luta muito, mas ele não está se esforçando tanto igual a faixa branca, querendo estar igual a faixa preta, entendeu? É, tudo bem. Eu estou quase trazendo uma camisa aqui, porque eu estou grafado. Você sabe muito por isso que eu trouxe o cara. Sabe muito, pô. O cara é... Sabe muito. Eu tenho outros a fazer. Por exemplo, eu tenho na minha agenda um horário livre para poder topar uma conversa dessa. Você ainda tem um horário livre? Tem. Não, e mais do que isso, eu tenho um horário que é impreenchível. Que é o meu horário. Que é o horário que eu vou usar para sair com a minha namorada, para, sei lá, marcar um... Vida. Um corte de cabelo. Vida. Sim, sim, sim. E esse horário é impreenchível. Se você falar assim para mim, olha, Leandro, vai ter uma participação aqui no podcast, eu vou te pagar 10 mil reais. Pode ser nesse dia. Esse dia não dá. Para quê? Por quê? O que você vai fazer? Nada. Não vai fazer nada. Então vem. Não, não. Mas é para isso. Mas se eu vim aqui, eu vou deixar de fazer nada. E fazer nada. Aí você já furou a sua programação. É o que te dá fluência para pensar, é o seu estado de estar com você mesmo, é a caixa vazia que você quer estar. De repente eu vou lá, marco uma sobrancelha, um cabelo. De repente eu fico em casa, mexo o celular. Não sei. Eu vou dar uma volta de moto. Fazer um drift, atropelar uns quatro medidos na rua, morador de rua. Quebrar o hidrante de lado. Mas você já sabe que é uma hora que você tem que é sua. É um conforto. Aquela hora eu sei, seja o que tiver, aquela hora é a minha hora. E é no meio da semana que eu faço isso. Eu não sei se isso é uma má luz, mas o cara é fodão. Você deve brilhar no escuro, não é para dar luz aí para ver. O cara deve ser do outro planeta. Eu não tenho medo, porra, eu nunca vi no meio. Mas sabe assim, seria brilhante se eu tivesse tirado isso do zero. Eu tirei sabe como? Apoiando. Tendo ansiedade. Eu trilhando esse caminho. É, só se ferrando. Eu só fui me ferrando. Estrada ruim, buraco e ó. É, pré-opa aqui. A gente não aprende nada no descanso, no refresco. A gente só aprende na porrada. Não tem... Então assim, eu vou ter que aprender louca. Eu não tenho tempo de me fuder muito. É, porra. É a minha idade. A necessidade é a mãe da criatividade. Eu falo sempre isso. É a mãe da criatividade. A hora que você tá no sufoco mesmo, eu tenho que arrumar uma solução. Eu tenho que levantar. Porque ninguém vem trazer a solução pra mim. Em 2000 e... Acho que foi em 2015. Não é uma história relevante? Eu tomei um tom muito grande, né? Assim, de vida mesmo, né? Onde eu... Eu juro pra vocês que eu pensei em me matar. De tão forte que foi. Hoje eu olho... Esse foi o segundo tom, porque o primeiro foi aquele, né? Da... É, do bullying, da... Mas esse foi muito pior. Porque quando você é adulto, você... Tudo dá mais. Tudo dá outra aceitação, né? Eu vou ter uma aceitação. É diferente. E aí, assim, eu tive um tom muito grande. E aí eu pensei em suicídio. Você fala, então foi uma coisa grave. Paralho, bicho. Dali pra frente, é outro Leandro. Se eu fosse fazer uma biografia minha, eu falava, olha... Até 2015, 2015 e pra cima. Porque foi um tom tão grande, que você fica tão frustrado, que você fala, não. Chega, né? Eu vou mudar a minha vida. Eu vou acertar tudo. Eu, tudo. É, eu tive um momento assim também. Pô, mas Leandro, você tem que ver a capacidade de resiliência que você teve, das duas vezes, né? Porque muita gente fala que resiliência virou uma palavra da moda, mas isso existe e é isso que será resiliência. É, eu mudo ou morre. Aí você foi ficando, você foi ficando antifrágil, né? Quanto mais pancada, mais forte você fica. É, e essa palavra, eu não sei se você tem o conceito dessa palavra, porque é antifrágil. Esse é o antifrágil. É o antifrágil. Antifrágil. Antivítima. Você vai me virar e vou resolver. Bicho, isso aí é o antifrágil mesmo. E se eu não resolver por mim, não vem ninguém pra resolver por mim. É a palavra que todo mundo usa, mas sem saber muito bem pra que caminho. Quando ela assistir essa entrevista aqui agora, esse podcast, ela vai ver realmente qual é o caminho do antifrágil. Foi isso aí. É isso. Então, assim, às vezes o meu irmão também fala assim, nossa, porque eu tenho, na minha consultoria eu tenho todo um material de apoio, tem toda uma organização, né? E o meu irmão, ele olha assim e fala, meu, isso aqui é muito brilhante, isso aqui é muito absurdo o que você fez. Já entrou brilhante duas vezes, o bicho brilhante no escuro. Não é normal. Não, mas ele fala, é muito brilhante isso, meu, como é que você teve essas ideias? Eu falei, eu não tive ideia nenhuma. Eu não fiz nada, eu só prestei atenção. O aluno vinha e falava isso. Eu falava, isso aqui faz sentido, vamos aprimorar. Isso aqui, isso aqui, vamos aprimorar. Ah, o aluno veio com outra reclamação, esse também veio, esse também veio. Você filtra demais e pega todo aquele insumo e faz uma coisa melhor. A minha assessoria, quem fez foram os meus alunos. Dando feedback. Eu só escutei eles. É esse mesmo, né? Você vai perdendo por um trabalho. Seu material de apoio. Quem fez? Foi você ou foi seus alunos? Você tem o primeiro trabalho seu, mas depois as dúvidas e as necessidades é que vão gerando, vão aprimorando o seu trabalho. E aí você vem entendendo lá. Você fala, nossa, preciso escrever isso aqui, aqui, isso aqui, eu preciso... E aí quando a pessoa contrata, ela fala, nossa, isso aqui é demais. Lógico, tá há 10 anos construindo. É, exatamente. Pra quem tá precisando de atenção, vai mudar. E não é gênio, não é gênio, não é inteligência. É experiência, é a estrada te ensinando. Pra quem quer aprender, o que você falou, você tem que querer aprender. Então, aí você sabe qual que é a palavra que eu uso? Capricho. É. O capricho, ele é melhor do que a inteligência. Porque o cara que é caprichoso, ele presta atenção. Eu falo perfeccionismo. Ele quer fazer o melhor, ele quer entregar o melhor. Eu sou chato comigo, eu me canso. Eu falo comigo, meu irmão, tu é chato infelizmente. Você pode ser o cara mais burro do mundo, mas se você é caprichoso, uma menina... É o seu melhor. Uma menina lá pra trabalhar lá uma vez. Uma história legal. Cara, ela não sabia ligar o computador. Ela não sabia o que era o computador. Pô, nos tempos de hoje, né? Liga o computador. Mas tem. Mas onde é que liga aqui? Aí veio no monitor, assim, eu fiquei olhando. Meu Deus, medonha, assim, uma coisa... Isso aqui é o mouse. Ah, sim, mas o que faz? Empurra essa seta. Ah, você fala, cara, não vai servir. Porque eu trabalhei no computador. Só que eu conheci o espírito dela. O espírito dela era o quê? Eu sou chata pra um cacete, cara. Mas ela é chata. E eu tenho uma admiração monstruosa por ela, porque ela não sabia ligar o computador. E hoje, ela é a melhor funcionária. Faz tudo, faz tudo. Ela ensina os outros. Você fala... Se faltar uma peça lá, ela mesma repõe fazendo... Sabe, é aquele tipo de pessoa que toma uma porrada, levanta, toma outra, levanta, toma outra, levanta. Que é o mais difícil. Guerreira, velho. Guerreira. É difícil. É o mais difícil. Guerrear. As coisas são conquistadas guerreando. Guerras tem que guerrear. E ela é assim, então. A parte que ela cuida lá, vamos supor, enquanto outras pessoas faziam, sei lá, 50 ajeitamentos por hora, por exemplo. Ela fazia, sem brincadeira, ela fazia, tipo assim, 3, 3, o pessoal fazia 50. Tipo, é um por minuto, ela fazia... A cada 20 minutos, ela fazia um. Aí, aí, aí. Não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Hoje, ela é a melhor. Por quê? Porque ela é chata. E ela ia dormir no negócio, acordava no negócio. Isso. É o perfeccionismo. Eu monto um programa, eu reviso, assim, 5 vezes. Vou mandar pra ela, não vou mandar, não. Eu vou olhar de novo. É o caprinho. Aí eu faço, porra, Fred, não é que você vou olhar esse jogo. Vou olhar de novo. E, às vezes, eu erro. Às vezes, você erro um negócio, um zero, uma casa decimal, uma grama ali, e o cara te responde. E eu fico, meu irmão, eu errei. Aí, eu falo, Fred, você olhou esse negócio 5 vezes, ainda mandou errado, jumento. Aí, eu corri isso. Sabe aquele lance de ficar puto com você mesmo? Não é puto com ninguém, não. É puto com você mesmo, mas tem aquele ponto de caraca. Se é que a gente pode falar assim, uma chatice positiva, né? Produtiva, porque ela te empurra pra frente. Não, eu vou mandar, só que quando estiver, 110%. Eu fui gravar um vídeo esses dias. Aí, eu gravei o vídeo de... Era montando um treino com alguma especificidade, né? E eu falando no vídeo. Falando, ó, galera, vocês vão olhar o treino aqui, quando vocês terminarem de montar. Olha, olha direito, porque não tem problema. Eu monto o treino há 15 anos. Não tem problema. Às vezes, você errou alguma coisa. Então, revisa. E não tem problema errar. Não tem problema errar. Eu erro todo dia. Só que, você faz aquela revisão e fala, beleza, vou limpar aqui. Ah, opa, agora tá redondo. Olha direito, tá redondo. E eu falei isso no vídeo. Então, eu olhei e falei, bom, então aqui nós temos um treino. Aqui eu montei um treino. Deixa eu revisar pra ver se eu não errei. Não, tá tudo certo. Normal se errava, galera. Não sei o que. Tá, beleza. Terminei esse vídeo. Fui gravado na sequência. Quando eu fui gravado na sequência, que também era de montagem, pra aproveitar já toda, né? No meio do vídeo, assim, ó. Eu lembrei. Não me viu do nada. Eu falei, eu não coloquei o treino de panturrilha. E eu não coloquei. E eu revisei o treino duas vezes. Eu tava gravando e eu não vi. E eu fiquei muito bravo. Porque eu falei, eu perdi o vídeo. Eu vou ter que gravar de novo. Aí eu falei, não, eu não vou gravar de novo. Eu vou deixar. E vou deixar depois nos comentários, quando esse vídeo for pro ar. Tá vendo, professor, se estiverem assistindo. Não tem problema errar. Acontece. Acontece. Eu deixei. Eu poderia regravar. Ah, eu sou perfeito. Não, não. Tá aqui. Eu esqueci o treino de panturrilha. Não era relevante pro vídeo, se fosse, lógico. Não é relevante pro vídeo. Então, assim, é uma lição pra pessoa olhar e falar assim, não, não tem problema eu errar, gente. Mas é aquilo que a gente tá falando. Quanto menos capacidade a pessoa tem, mais ela se acha mais capaz de ser todos. Mas você vê como o ego... Aí você vê, né? Você vê um ego bem trabalhado, né? Você fala, ó, eu errei. Eu errei. Vai acontecer. Vai acontecer. E vai acontecer de novo e de novo e de novo. Vai. E eu já tive aluno. Que eu mandei um treino. Aí ele. Pô, Leandro, mas você... Eu acho que eu escrevi, tipo assim, no treino de tríceps, eu escrevi supino reto. E eu queria escrever supino fechado. Eu escrevi supino reto. E eu revisei duas, três vezes. Como eu sempre faço, enviou e... Não, mas veio super bravo. Porque tem uma mecânica na cabeça que você... Lê aquilo, mas aquilo é o que você tá aqui. Tem dia que você não tá bem. Tem dia que você tá, né? Com problema. Sei lá. Perde o que que dá bola ali. A pessoa não tem culpa. Mas ela também tem que ter bom senso de entender. Aí mandou uma mensagem toda. Ela falou assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu errei. E eu nunca errei com você. Se eu tivesse errado também mais uma vez, você lê a segunda? Não faz de mim um péssimo profissional, uma pessoa ruim, uma pessoa mal intencionada. Pelo contrário. Eu falei assim, então, olha o que você tá escrevendo. Tá aqui o treino certo. Caramba, pelo amor de Deus, desculpa. E a gente também entende. Porque às vezes o cara também tá num dia ruim. Ele tá num dia ruim e ele achou você ali que foi aquela gota que pingou, que derramou. E aí, pô, de quem tá na frente. E aí ele também errou. E se ele me perdoou, como é que eu não vou perdoar ele? Falei, Leandro, você tá certo. Você me desculpa. Eu também errei agora. Tá tudo certo. Porque a gente tá junto nessa. Então você tem que... Agora, eu poderia responder com chumbo. Eu falo, então eu não quero mais você. Então, sei o quê. Porque você não tem bom senso. Aí ele vai responder com mais chumbo. E toma energia negativa. Só trabalhando energia negativa. Ele tá no direito dele. Eu errei mesmo. Então tá aqui a minha desculpa. Agora, eu também acho que você errou. Mas aí vai de você. Aí é possível. Você quer saber, né? Isso aí... Você não tem que impor isso. Não. Ele tem que reconhecer. Eu reconheci o meu. Fiz a minha parte. Se ele não reconheceu o dele, tá tudo bem também. Entendeu? Bola pra frente. Vou matar ele? Sim. Não. Vou fazer um drift em cima. Vou fazer um drift em cima. Vou fazer um drift em cima. Vou passar um treino pelo estoural, romper o peitoral? Vou. Mas não vai ser. Mas não vai ser. Vou ler pro pessoal. Só um buraquinho ali. Não. Tranquilo. Leandro, queria muito te agradecer, cara. Eu ia te dizer que o papo me surpreendeu, mas não me surpreendeu porque eu sabia que ia ser de alta qualidade. Foi muito legal. Eu sabia. Foi. A conversa foi muito boa. Te conhecer pessoalmente. Uma grande coisa, uma coisa muito legal desse projeto todo, tudo que envolve treino pesado, eu puder agora conhecer fisicamente pessoas que eu tenho como referência. Eu tô falando aqui sério. Eu tô sempre aprendendo. Eu me considero um cara... Eu acho que deve ser muito triste pra pessoa chegar num momento da vida dela que ela fala assim, pô, eu não tenho mais nada pra aprender. Eu sei tudo. Eu hoje tenho certeza que eu tenho muita coisa pra aprender. Com pessoas mais velhas do que eu e pessoas muito mais novas do que eu. Eu acho que é um refresh, é uma reviravolta sempre que eu converso com pessoas como você, outros convidados que eu trarei aqui, poder trocar essa informação e fazer disso, que isso melhore pra todos os envolvidos na história. O convidado, eu como entrevistador, o Ronaldo, o pessoal que estiver nos assistindo, levar esse tipo de informação, de qualidade, de história de vida, de ideias, discutirmos ideias, não ficarmos discutindo pessoas, discutirmos ideias pra gente melhorar e a gente sempre como projeto a coisa boa, vem coisa boa pra gente. É, não, e o incrível é que eu, quando o Fred perguntou do tempo, você falou assim, eu me senti tão pequeno que eu não sei onde eu ia entrar aqui. Eu falei, cara, eu tenho tanto que aprender ainda, bicho, mas é muito. Mas todos nós temos. E muito, né? Cara, isso aí já me abriu um monte de janela aqui que eu posso fazer, as coisas que eu posso. Agora, imagina quem tá lá assistindo também. Mesmo um jeito que me despertou coisas aqui, cara, é mesmo, pô, quem tá do outro lado ali assistindo, pô, vai pensar a mesma coisa, vai abrir muito a cabeça da pessoa, assim, você enriqueceu muito. Pô, assim, hoje aí, você não tem a dúvida disso. Se isso aconteceu, fico muito feliz. Eu partilho da mesma opinião que a sua, Fred. É, porque isso antigamente era um pouco diferente, né? A gente só pode aprender com os mais velhos, isso era uma coisa de antigamente, né? É, não tem mais isso. É, hoje não existe mais isso, né? Eu tava conversando com o Pinduca, sabe? Isso aí, sim. Sim, sim. Passeirão. O Pinduca é gente boa pra caramba e... Vou trazer aqui também. Ah, tem que trazer, ele é demais, as histórias dele são demais. Eu vejo, eu vi todos os podcasts dele sem exceção. E aí, uma vez, eu encontrei com ele no CT e ele falou assim pra mim, é, poxa, Leandro, no começo eu tinha raiva, porque eu via as pessoas que, né, que eu admirava, que eu sabia que eram pessoas muito competentes, ninguém sabia quem era. E aí, eu via pessoas falando do que aquelas pessoas eram boas na internet e sem enaltecidas. Eu achava muito injustiça. E aí, eu respondi ele de uma maneira que eu acho que mexeu um pouco com ele. Ele entendeu o que eu quis dizer. Eu falei assim, então, mas presta atenção, Pinduca. Você pode ser o melhor cara de fazer fogo. Eu sou o melhor cara de fazer fogo. Meu, ninguém faz mais fogo do que eu sou. Eu sou muito bom nisso. Só que se eu vir com o esquerdo aqui, você não vale nada. Porque eu faço fogo de uma maneira tecnológica. Então, assim, isso, o pessoal mais velho, não queria aprender com o pessoal mais novo. Porque o negócio agora, não importa se você sabe fazer fogo com graveto, se a moda é o esquerdo, você tá ultrapassado. Você pode ser o melhor cara do mundo. Tem que ter adaptação. Porque você não tá usando a ferramenta certa. Tem que seguir o mundo, evoluir junto e pensar fora da caixa junto com todo mundo. Você ficar preso naquela bolha e achar que o seu mundo é só aquilo, você fica restrito e esquecido. E tanto a prova é que quando ele foi pra um podcast, o podcast estourou. Por quê? Porque ele já tava pronto. Ele só não tava usando o isqueiro. Ele tava fazendo fogo com graveto. Com graveto. E com graveto tá pra trás. Você pode ser o melhor cara do mundo. Não vai adiantar. É igual de carro. Ah, tudo bem. Pega um carro de Fórmula 1 de 1960 e pega um de 2018. Você pode colocar o melhor piloto de 1960. O carro não vai bater. É uma diferença grotesca de 80, 70 anos de tecnologia. Então, aprender com os mais novos é muito importante. Muito. E eu... É evolução. E divertido. Eu te digo, mas é divertido. Sim, e eu... E mais... Eu fico... Me surpreendo direto. É divertido. E mais... É difícil. É, tem hora que é difícil. Porque a gente mexe com a nossa vaidade. Minha namorada, ela é mais nova do que eu. Bem mais nova do que eu. Eu tenho 32, ela tem 22. Quando eu ver se ela tiver 21. Ela me fala algumas coisas. Que é muito difícil, cara. Eu falo, mas como é que ela tem essa manha com esse negócio de celular e Tik Tok. Só que hoje eu tenho Tik Tok. Entendeu? Lógico, eu não faço dancinha. Eu faço aula lá. Mas eu usei a ferramenta que eu achava que... Olha lá. A mesma coisa que eu falei pro Pinduca. Ela teve que... O pessoal mais novo teve que me ensinar também. Eu não tinha Tik Tok. Eu falo, não, isso é besteira. Isso é coisa de adolescente que faz dancinha. Não é o meu caso. Não é que eu não goste. É que não é o caso do meu trabalho. Não. Vamos fazer um vídeo no Tik Tok de conteúdo. E aí o meu Tik Tok tem 20 e poucos meus seguidores. Ou pessoas. E outro dia me fechou um aluno. E falou assim... Eu pergunto, né? Onde conheceu meu trabalho? Ele escreveu. Tik Tok. Não foi. Você se surpreendeu. Você foi. O cara fechou a cor do Tik Tok. E eu não queria ficar com... A resistência ao novo conhecimento. A coisa nova. A resistência faz com que você fique lá atrás e sentado. Você não caminha. Você não anda. Então a gente tem que entender isso. A gente pode ser bom pra caramba. Mas se a gente não acompanhar... A pessoa que é boa de verdade é a que é boa na sua era. Você entendeu? Então assim... Ah, o Freud. Beleza, vou escrever um livro aqui. E falou... Freud, hoje você tem que ter Instagram. Se o Freud fosse visitar, você tem que ter Instagram. Senão ele não era o Freud. Então ninguém vai ler. Ninguém vai saber que você existe. Não adianta. Então o cara bom é o bom da sua era. E pra você ser bom na sua era, você tem que estar antenado. E aí você tem que ter humildade. Porque você vai ter que aprender com quem é mais novo. Não tem jeito. Não tem jeito. É o novo se aprende com o mais novo. É. Só que quando o velho aprende com o novo, aí ninguém pega. Porque ele pega a capacidade que ele tinha, o conteúdo aqui. A experiência. A experiência. A experiência, pô, vai dar uma velocidade maior. O que foi isso? Vai dar um... O Pinduca apareceu num podcast e estourou. Lógico. O cara é bom pra caramba. Ele só estava no lugar errado. O papelamento errado. Tá certo. Leandro, valeu, meu irmão. Não, eu que agradeço. Se Deus quiser, vamos repetir essa experiência. Valeu, obrigado. Vamos, show. Obrigado por mais essa participação aqui com a gente. Obrigado, Fredão. Vamos fazer outras. Pra você que está assistindo, agradeço aí a sua colaboração. Ficou aqui com a gente até agora. Gostou? Aperta o like. Aperta o tal do sininho. Deixa nos comentários. Obrigado.